Então, vamos iniciar a nossa jornada falando exatamente dessa questão do eu, do eu, da identidade, das identidades e sub-identidades que nós criamos. De acordo com a Kant Expert, uma cientista que eu tenho como referência, participou daquele filme que ensinou nós, Boa Noite, Larissa, seja bem-vinda, ela traz a perspectiva de que todos nós temos múltiplas personalidades, ou seja, nós contamos várias histórias para nós mesmos em vários momentos da nossa vida, e a grande questão está na força emocional que nós colocamos em cada história, boa noite, Rosiana, seja bem-vinda, em cada história que a gente contou. Em cada história que nós acreditamos. Então, eu tenho hoje, eu tenho trabalhado muito na perspectiva de que cada ser humano, ele é uma obra, ele é uma verdadeira obra-prima, em que nós nos construímos a partir de tudo aquilo que nós acreditamos e que nós estamos buscando ter a compreensão de que nem sempre a história que nós acreditamos foi a melhor história. Nem sempre a história que nós acreditamos nos proporcionou liberdade, proporcionou alegria, muitas vezes proporcionou doença, muitas vezes proporcionou sofrimento. E a grande questão está como nós lidamos com os frutos das nossas próprias experiências, que são os conteúdos emocionais. Então, nós estamos aprendendo o quanto complexos e inteligentes é o nosso corpo, e aí nós estamos aprendendo a lidar com essa máquina de criar realidades. Eu costumo falar, o corpo é uma máquina de criar realidades. A grande questão é que muitas vezes... Boa noite, boa noite, quem está chegando. Muitas vezes a realidade que a gente está criando é uma realidade amarga, não é? Ela é uma realidade amarga. Haja vista quantas pessoas que nós temos hoje doentes, pessoas com medo, pessoas vivendo uma vida que tem... É uma vida para sobreviver, não é? Então, é uma vida sem prazer, às vezes uma vida sem sentido, não é? Uma vida onde a pessoa nem entende direito o porquê que ela está vivendo, não é? E eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, mas, afinal de contas, qual é o sentido da vida, não é? O que é que nós estamos fazendo aqui, não é? Dessa complexidade toda, não é? Dessa grandiosidade, dessa grandiosidade toda que é o universo, não é? Então, assim, eu não tenho respostas prontas, não é? O que eu venho compartilhando, ela faz parte da minha experiência como ser humano, não é? O que eu vejo aqui é que todo ser humano tem uma trajetória, tem uma trajetória de aprendizado, todo ser humano tem uma trajetória de evolução, não é? E aí você me pergunta, mas como é que eu posso identificar se eu estou numa trajetória evolutiva, se eu estou numa trajetória onde eu estou mentindo muito para mim mesmo, não é? Então, a grande questão é o que a gente colhe, não é? Então, é o que a gente está colhendo na nossa vida. Então, a colheta que nós temos é o resultado do que nós acreditamos no passado, não é? Então, o nosso presente, ele é um fruto do nosso passado. E aí o nosso futuro, o nosso futuro, ele é um fruto, ele é fruto do nosso presente agora, não é? A grande questão é o programa, não é? Essa aula de hoje, ela é mais ou menos uma continuidade da aula que eu dei na quarta-feira passada, onde eu falava desse programa, desse software, não é? Que é exatamente aquilo que a gente acreditou, aquilo que a gente jogou muita energia emocional, não é? E estabeleceu, muitas vezes, como uma verdade, não é? Então, nós ficamos prisioneiros disso. Claro que nós podemos ter nos conectado, temos nos conectado a coisas maravilhosas. Mas, muitas vezes, nós, por ignorância, nos conectamos a situações de dor, não é? Situações de dor que levam à infelicidade, levam à doença. A doença é exatamente um recado do corpo, na sua inteligência, ele exatamente buscando nos trazer uma orientação. O corpo, se nós não tivéssemos, a doença termina, na perspectiva quântica que nós trabalhamos, a doença é uma coisa maravilhosa, não é? Porque, acho que tem alguém com o microfone aberto aí, viu? Então, a doença termina sendo uma bênção, porque ela é exatamente um corretor. Ela traz essa questão da correção do rumo, da possibilidade da correção do rumo. Então, quando nós olhamos para a doença nessa perspectiva de uma correção de rumo, então, a doença, ela nos proporciona evolução e aprendizado, ela nos proporciona empoderamento, no sentido de empoderar, quando você começa a perceber que você é responsável pela sua vida. Tem alguém com o microfone aberto aí, o pessoal da equipe aí, se puder ver quem é, e desativar o som. Tem alguém com o microfone aberto. Eu pediria a vocês que desativassem aqui do lado esquerdo o som. Vai ter um momento que eu vou abrir para perguntas e tal, para eventuais compartilhamentos. Mas aí é importante que vocês desliguem os microfones, porque senão, se estiver acontecendo alguma coisa, vai estar interferência. Então, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos modelando o nosso ser. Nós vamos criando exatamente esse eu, é uma identidade. É aquilo que nós acreditamos. E aquilo que nós acreditamos é uma construção que veio dos nossos pais, que veio da nossa cultura, que veio, enfim, da nossa família como um todo, da nossa religião ou não religião, enfim, do país que a gente vive. Ou seja, nós somos a influência, nós somos a influência do meio, daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente vive. Boa noite, boa noite, quem está chegando aí. Então, de uma certa forma, nós estamos exatamente... Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Pessoal da equipe, vê se vocês conseguem identificar quem é que está com o microfone aberto. Tem uma pessoa com o microfone aberto aí, vê se eu consigo ver aqui. De vez em quando está entrando um som. Boa noite, boa noite, boa noite, Gátia. E aí, o que acontece? É como se nós fôssemos construindo a nossa vida, fosse exatamente uma construção de tudo o que a gente vai acreditando, de tudo o que a gente vai interagindo, de tudo o que vai provocando algum tipo de experiência. Então, todas as experiências que a gente vive, elas provocam marcas emocionais, sejam emoções boas ou sejam emoções ruins, ou seja, com isso a gente vai modelando, nós vamos modelando o nosso ser. E aí nós vamos criando, nós vamos estruturando as nossas identidades, as nossas identidades. Então, nós podemos, em um determinado momento, acreditar numa coisa, depois de um certo tempo a gente não acredita mais, só que a história, só que a marca daquele período que você acreditou em algo, ele criou um programa, ele criou um programa. Então, e esse programa não é destrutível, ele não é destrutível. Então, esse programa, a qualquer momento, ele pode, a qualquer momento, esse programa, ele pode emergir. Às vezes, as pessoas me perguntam, mas, na hora que eu tenho umas recaídas, isso faz parte. O processo de evolução, ele se dá em espiral. Então, às vezes, nós voltamos mesmo. Nós voltamos porque o programa está ativo ainda. O programa está ativo ainda e aí nós podemos viver determinadas situações na nossa vida que, de repente, nos conectam ao programa, o que significa que nós precisamos fortalecer a nossa nova identidade. E como é que nós criamos uma nova identidade? Como é que nós criamos um novo eu? Como é que nós criamos uma nova personalidade? A nossa personalidade vai sendo construída, e aí eu pediria para vocês fazer um pequeno exercício que é de perceber traços de humor, traços de humor que vocês reconhecem, que vocês têm algum traço de humor que vocês tinham quando criança, por exemplo. Então, os traços de humor, um humor que é exatamente consequência de alguma experiência que a gente viveu ou, às vezes, a gente já tem uma predisposição para um determinado humor de ser impaciente, de ser irritadiço, de ser alegre, de ser muito risonso, de ser isso e aquilo. Então, as pessoas olham para uma pessoa e dizem que essa pessoa tem esse humor. E os humores também podem mudar com o tempo em função das experiências que a gente vive. Então, nós podemos ter decepções na nossa vida que influenciam o nosso humor. Nós podemos passar por alguma situação traumática que influenciam o nosso humor. Então, a gente fica meio cismado, fica meio com o pé atrás de certas coisas. Então, você chega num lugar e você já fica meio desconfiado, meio desconfiado, com o pé atrás. Enfim, a questão do humor é um processo dinâmico que pode ser alterado no decorrer da vida, pode ser adquirido novos humores em função das experiências. E aí, esse humor, quando você tem... Imagina que você passou por uma experiência e aí você está lá mal-humorado, você está mal-humorado e a pessoa pergunta para você, mas de onde é que vem esse mau-humor? Aconteceu alguma coisa? Não, foi porque aconteceu isso e aquilo e tal. E aí, você, um mês depois, a pessoa encontra com você de novo, você ainda está meio emburrada, meio emburrada, a pessoa pergunta, e aí está tudo bem? Então, aconteceu alguma coisa? Não, é aquele mesmo problema, eu ainda não processei, ainda estou sofrendo com aquilo. Então, às vezes, as pessoas vivem experiências e vão processando essas experiências e vão, de tanto pensar naquilo e não saber como solucionar, porque ela quer resolver no nível da mente, ela vai ficando cada vez mais aprisionada daquilo e aí isso influencia no seu humor. A pessoa olha, a pessoa está com a cara de triste, a pessoa está com a cara de brava, a pessoa está com a cara de raiva, não sei o quê, entendeu? Enfim, tem algum traço ali onde a pessoa percebe que tem algo acontecendo dentro da pessoa. Então, o humor revela um processo subconsciente de processamento de dados, onde você está processando alguns dados que levam você a ficar nesse movimento de conexão com uma história e você fica revivendo aquilo ali. Então, isso traz você sempre para um estado de humor. E aí, o que acontece? Se você continua, 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 continua nesse processo, ou seja, esse estado de humor passa dois, três, quatro, cinco meses, então, isso daqui a pouco vai influenciar vai influenciar no seu caráter. Então, isso termina sendo, passando a ser um traço de caráter. A sua própria musculatura, a sua própria musculatura, ela vai absorvendo, absorvendo, porque todo o processo, todo o nosso processamento mental e emocional, ele termina vindo também atuando nos nossos músculos. Então, a sua postura corporal, ela é influenciada pelas suas experiências, o seu caminhar, tudo, toda a nossa forma como a gente se senta, a forma como a gente se comunica. Então, em função das nossas experiências, nós vamos nos comportar de um jeito ou outro, vamos falar de uma... Então, às vezes, as pessoas, a minha filha, Tainá, ela trabalha com essa questão, ela é estrategista de imagem, ela tem um trabalho muito lindo e, às vezes, eu converso com ela sobre isso, tem o trabalho dela, tem uma interface com o meu trabalho, que é exatamente essa coisa da pessoa, a pessoa internamente se vê de um determinado jeito, mas a comunicação dela não comunica aquilo que ela acha que ela é. Por que não comunica o que ela é? Porque ela tem traumas, ela tem, digamos, crenças limitantes, então ela tem ela tem uma história dentro dela que influencia, digamos assim, ela se reconhece como uma pessoa assim, 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 mas ela, quando fala, quando se comunica, as pessoas não conseguem identificar esse perfil dela, não conseguem identificar porque ela, na verdade, ela revela muitas vezes o perfil da sombra, do que ela tem medo, ou seja, daquilo que ela tem medo, ou seja, é uma subidentidade, é uma subidentidade, é por isso que a gente, eu falei no início essa questão das múltiplas personalidades, das subpersonalidades que todos nós temos influências em fase da nossa vida de personalidades, de experiências marcantes que criaram exatamente essas marcas estruturais, emocionais, que vão influenciar o nosso humor e quando essa experiência ela repete, 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 daqui a pouco você tem um traço de caráter, você tem um traço de caráter, e aí se esse caráter se repete, se repete, se repete, se repete, você termina incorporando, você termina, boa noite, quem está chegando aí, você termina incorporando esse traço de caráter e isso se transforma na sua máscara social, que é a persona, que é a personalidade. Então, termina que muitas vezes nós adotamos subpersonalidades associadas a processos de auto-sabotagem, em função se você teve um pai muito rígido, uma mãe muito rígida, vem muitas coisas nossas, vem da relação com os pais. Então, da estrutura familiar que você teve, dos ambientes, às vezes, você precisou sair para morar distante da família e você teve outros desafios e isso levaram você também a criar proteções, a se proteger para poder sobreviver, para se proteger, para poder ser aceito, para poder ser aceito dentro daquele ambiente. Então, dessa forma, nós vamos percebendo que nós somos seres que nós vamos nos modelando. Então, quanto mais intensa for a experiência no nível das emoções, mais forte é o registro no nosso corpo. Então, nós vamos criando uma memória celular para isso aí. A canta esperta diz que a informação entra na cela, mas ela não sai. não tem. As pessoas, às vezes, me perguntam, mas como é que eu passo para apagar a memória? Eu digo, não tem como apagar a memória. Não é possível. Agora, você pode enfraquecer a memória. Você pode tornar ela mais fraca. Como é que você torna uma memória mais fraca? Você torna uma memória mais fraca quando você deixa de dar atenção para ela. E quando você cria experiências, boa noite, quando você cria experiências emocionais mais intensas do que as velhas experiências, e você passa a acreditar, ou seja, você começa a estruturar uma nova personalidade. Então, o novo eu é algo que faz parte dessa dimensão humana, ou seja, é onde a gente está se reconstruindo. Então, o novo eu é construído a partir do momento que eu começo a perceber que eu preciso desaprender algumas coisas. Eu preciso deixar de fazer algumas coisas que não me fazem mais bem. Entendeu? Num nível muito profundo, num nível muito profundo, às vezes, a pessoa só consegue tomar a decisão de abandonar determinados hábitos, determinadas posturas, quando ela entra por um processo de sofrimento muito grande, que é exatamente o caminho da dor. Então, a gente tem dois caminhos para aprender, pelo amor, pelo caminho da dor. O caminho do amor é o caminho mais singelo, mais fácil, e isso é exatamente o que nós estamos buscando aprender, porque o caminho da dor é o caminho mais comum, porque a gente não tem muito conhecimento das coisas, de lidar com as nossas emoções, de lidar com as nossas próprias sombras. Então, a gente termina, muitas vezes, tendo que aprender errando. aprender errando. Por isso que o erro, dentro dessa perspectiva que nós trabalhamos, o erro faz parte da vida. Dificilmente você vai deixar de errar na sua vida. Agora, você pode mudar a forma como você lida com o erro. Você pode deixar de ser uma pessoa vítima, você pode deixar de ser uma pessoa que se sinta fracassada porque você errou, porque você não teve sucesso em alguma coisa, e você pode transformar o erro em uma possibilidade de aprimoramento. Ou seja, na verdade, nós podemos transformar qualquer desafio nosso em uma possibilidade de aprimoramento. Isso já é... A compreensão dessa possibilidade pode nos levar a um traço de personalidade. isso pode nos levar à construção de um novo eu. Então, uma coisa que eu convido vocês, que é uma coisa que nós aprofundamos no coaching pântico, que é exatamente isso, você deixar o hábito de ser a pessoa que é naquilo que você diz, não, mas isso não faz mais sentido para mim. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu repito essa mesma história? Por que eu termino atraindo as mesmas situações? porque eu vivo situações que me levam ao meu corpo doer ou eu estar com um processo de depressão ou de ansiedade, enfim, são tantas as enfermidades. E aí, quando eu começo a olhar, por exemplo, para a enfermidade na perspectiva da oportunidade, isso é um traço de personalidade. Isso é um traço de personalidade. Então, quando eu, por exemplo, comecei a fazer esse trabalho e comecei a ter resultados com homeopatia, com mudança de hábitos alimentares, eu passei, eu tive, eu tinha ansiedade crônica, eu tinha gastrite, eu tive prisão de ventre, então eu tive um sério de problema, eu tive problema de garganta, tereza, amígdalas, mas na fase adulta que foi quando eu tive esse problema digestivo de prisão de ventre, que foi uma coisa terrível, e foi quando eu, na época, eu tinha deixado a engenharia eletrônica e eu dava aula de física e de matemática e chegou uma pessoa no meu colégio que eu dava aula, era um terapeuta, dizendo que ele tinha uma técnica que ele olhava para a íris e, através da íris, ele descobria, ele identificava as desarmonias do corpo, eu digo, como assim? Eu disse, é, e aí ele deu uma aula lá, uma coisa bem fundamentada, eu fiquei muito curioso com aquilo, e eu, naturalmente, estava ali sofrendo com prisão de ventre, né, e, enfim, fui lá fazer a consulta para ele e eu não falei nada do que eu tinha, né, e ali ele fez um diagnóstico através da minha íris e aí eu fiquei muito impressionado com aquilo, aí ele detectou que eu estava com prisão de ventre, que eu estava com gastrite, que eu estava estressado, entendeu? Então, ele me trouxe o contexto do que eu estava vivendo e ele me propôs uma mudança radical de hábitos alimentares que eu guardo, né, a maioria do que ele me indicou eu guardo até hoje, né, e aí eu tive a primeira experiência baseada no que o pai da medicina falou, o Hipócrates, né, faça do seu remédio o seu alimento, faça do seu alimento o seu remédio. Então, eu fiz, né, como eu sou bem disciplinado, assim, quando eu quero aprender uma coisa, eu faço direitinho, entendeu? Então, ele dizia, olha, você tem que comer 600 gramas, eu passei comendo durante 15 dias 600 gramas de melão, era o meu café da manhã. Depois, os 15 dias seguintes, era 600 gramas de mamão. Eu sei que em um mês eu estava amarelo, assim, porque eu só comia só mamão e melão, né, eu fiquei meio amarelado, né, então, foi uma experiência interessante. Aí, depois eu tomava chá e depois não sei o quê, eu sei que ele tirou carne vermelha, tirou tudo, né, que era processado, tudo que era branco, açúcar branco, arroz branco, tudo, tudo, tudo essas coisas todas, né, na época, até o café, eu só voltei a tomar café, agora na época adulto, quando eu fui fazer o café quântico, porque eu tentei fazer o chá quântico e ficou muito ruim, né, e eu tomava, eu praticamente tinha deixado de tomar café, eu tomava muito esporadicamente café, né, hoje eu tomo uma xícara de café por dia, um epineco. Então, eu fiz tudo o que ele pediu para fazer, porque eu queria ver se aquele negócio dava certo, né, e, de fato, né, e, de fato, eu, na época, eu já me tratava com a miopatia, eu não tomava medicamento, sim, então, de fato, eu me curei, né, eu me curei da prisão de ventre, eu curei do estresse, eu me curei ao ponto de eu mudar o meu humor, né, foi uma coisa muito impressionante. Eu era muito ansioso, e, de repente, eu fiquei com uma pessoa mais tranquila, né, e eu fiquei assim, olhando e digo, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo, né, eu fiquei assim, muito espantado com aquilo, porque eu não só tinha me curado, mas eu era uma outra pessoa, então, eu pude entender, na prática, né, o que o Hipócrates falava, né, faça do seu alimento, do seu remédio, do seu remédio, do seu alimento, até eu sei o que é isso, porque eu não só tive uma cura física, mas eu tive uma cura emocional também, eu fiquei assim, mais relax, mais tranquilo, tipo, é, mas o que é que está havendo, né, então, diminui a quantidade de toxina, que eu comia refrigerante, refrigerante, meus lanches eram sempre coisa, comida processada, coxinha, essa coisa empada, aquelas massas brancas, essas coisas, enfim, né, não tinha uma comida saudável, e aí, quando eu mudei isso radicalmente, né, eu tive uma experiência, fui fundo mesmo na experiência, e ainda mais, depois disso, aí eu entrei mais fundo ainda, né, porque aí eu fui fazer a experiência, eu fui fazer a experiência da cura pelo limão, né, então, naquela época também, isso há uns 30 anos atrás, aproximadamente, eu fiz a experiência da cura pelo limão, né, porque eu estava exatamente nessa busca de investigação e de limpar as toxinas do meu corpo, então, quando eu estudei sobre a cura do limão, eu fiquei muito impressionado, eu digo, vou testar isso também, então, eu comecei, foram 20 dias, meu café, meu, 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 eu acordava, e em jejum, em jejum, eu comecei com um limão, depois dois, depois três, depois quatro, e não era com água não, viu, gente, eu não botava água, era puro, então, eu fui até 10 limões, quem tiver afim de uma desintoxicação, viu, você pode botar um pouquinho d'água, né, então, eu fui até 10, aí, de 10 eu voltei, de 10 eu voltei até um limão, então, olha, você não faz ideia do que pipocou de furúnculo no meu corpo, né, picou furúnculo nas nádegas, no cotovelo, teve um furúnculo dentro do ouvido, o furúnculo era tão grande, que eu não conseguia nem, eu, na época eu dava aula, eu passei uma semana sem poder dar aula, porque eu não conseguia nem abrir a boca, porque doía, entendeu, comendo só líquido, papo, eu não conseguia mastigar nada com esse furúnculo, né, e foi exatamente o limão, fez essa limpeza, né, foi uma coisa impressionante, eu senti mesmo, né, aí eu ficava usando lá umas pomadas homeopáticas, né, são assim, mas foi uma limpeza, né, eu disse, opa, tô limpando, tô jogando o lixo, o lixo fora, né, então, eu sei o que é isso, né, então, quando eu compartilho com vocês esses conhecimentos, é porque eu passei por muitas transformações, eu passei por muitos processos de cura, né, porque no meu, na minha, na minha, na minha busca, eu queria ver em mim, eu queria falar da minha experiência, para poder relatar o que é que eu, o que é que de fato eu vivi, né, então, essa cura do limão foi uma coisa, assim, realmente impressionante, né, então, isso tudo me deu uma orientação na vida que influenciou na personalidade, na pessoa que eu sou hoje, né, então, eu sou fruto dessas, dessas experiências que eu vivi, e a partir do momento que eu fui, me apropriando do conhecimento, né, estudando e praticando em mim, e me curando, eu fui, eu fui exatamente, é, implantando um novo software, um novo programa, né, um novo programa, ao ponto de, eu passei por processos de cura de algumas doenças até mais graves, né, de coluna, de cervical, né, teve uma ruptura de tendão uma vez, né, e eu, e eu, e eu optei em não ir para nenhum médico, eu digo, não, não vou para nenhum médico, não, eu vou me curar naturalmente disso aqui, eu vou mostrar que eu vou, eu vou conseguir me curar, então eu fiz várias experiências, assim, com o meu corpo de cura, né, e aí eu percebi que eu tinha essa capacidade realmente de me curar, de me autocurar, né, agora assim, não é que eu ficava na rede, né, olhando, esperando a cura, não, eu era ativo, eu fazia uma série de atividades naturais, por exemplo, a homeopatia, a acupuntura, a quiropraxia, né, a alimentação, então eu via nas alimentações, usei também a picada da abelha, a pimputura, então eu usei várias estratégias naturais, assim, eu procurava estudar sobre aquilo, ver qual era a fundamentação que aquilo tinha, e eu procurava um experto e fazia, né, e fazia, eu fazia o Tai Chi Chuan, eu fazia os ritos tibetanos, então eu fiz muitas práticas, e faço ainda hoje, né, a meditação, então eu fui introduzindo uma série de variáveis, porque eu fiquei, exatamente, eu comecei a perceber que a grande confusão da minha vida estava no processamento dos meus próprios pensamentos e das emoções, que eu não tinha, meus pais não sabiam ensinar sobre isso, não tem, na verdade, até hoje não tem na nossa sociedade, uma educação emocional para lidar com as emoções, a gente deveria ter isso, a educação espiritual, então é muita confusão que a gente, e aí você fica com muitos referenciais confusos, né, e aí eu fui buscar nessa minha caminhada por autoconhecimento, eu fui buscar nas tradições espirituais, fui estudar a Bíblia, eu li a primeira vez com 13 anos, aí fui estudar o budismo tibetano, o taoísmo, o zen budismo, o xamanismo, a cabala, estudei um pouco da cabala também, enfim, a tradição tolteca, que inclusive lá no coaching quântico, é uma das tradições que eu trago, como nessa conexão com o autoconhecimento, fui estudar as constelações familiares, no meu primeiro livro, em 2008, tem um capítulo que é sobre as constelações familiares, eu fui entender como é que fui participar, o Tai Chi Chuan é uma das coisas mais maravilhosas, eu até esqueci de falar isso na aula que eu falei hoje, sobre ansiedade e depressão, então se tem alguém aqui com ansiedade e depressão, gente, Tai Chi Chuan é uma coisa magnífica, pense numa atividade maravilhosa, sou apaixonado por Tai Chi Chuan, Yoga também é uma coisa maravilhosa, porque o que é que muda quando você faz o Tai Chi Chuan? O que é que muda quando você pratica Yoga? É que você leva a sua mente para um outro lugar, entendeu? Você fica ali durante um tempo, saindo do emaranhado dos pensamentos. Então eu tenho pensado, eu tenho estudado muito sobre essa questão do conteúdo, afinal de contas, o que é um pensamento? O que é um pensamento? Ou seja, o que é que eles acontecem? O que é que eles não param? Por que é que eles ficam ali rendendo na nossa cabeça, tirando muitas vezes a nossa paz de espírito, fazendo com que a gente olhe para a realidade de uma maneira enviesada? Porque o que acontece é que a gente fica... Nós ficamos prisioneiros dos nossos pensamentos, porque esse humor que se propagou, que se transformou num caráter, que se transformou numa personalidade, entendeu? Então nós também temos, é muito comum a gente se apegar a essa persona, que é exatamente essa máscara social. Só que essa máscara social tem todo um aparato por trás dela, que é exatamente as estratégias de sobrevivência que nós utilizamos. Então, muitas vezes, nós estamos ainda usando estratégias infantis, se comportando como uma criança ferida, porque a gente não soube como curar essa criança ferida. E aí essa criança ferida faz parte desse arsenal, esse arsenal de emoções, de sentimentos que estimulam os pensamentos, e nós ficamos com esses conteúdos, digamos que muitas vezes nós reprimimos determinados conteúdos, muitas vezes nós suprimimos o conteúdo, e muitas vezes nós... O David Hawks, que fala muito bem sobre isso, muitas vezes nós escapamos também. A gente encontra formas de encarar a realidade através de drogas lícitas ou ilícitas, de fazer coisas que nos distanciem daquilo que está fazendo a gente sofrer. Então a gente bota ali a sujeira debaixo do tapete, então você escapa, você evita, não quero nem falar sobre isso, não quero resolver isso agora, não quero pensar, então você vai escapulindo, você vai escapulindo daquilo, porque às vezes machuca tanto que a gente não quer olhar para as coisas. Só que o que acontece? Dentro dessa perspectiva evolutiva e espiritual, nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência material. e a ideia do corpo é exatamente possibilitar a evolução, que a gente aprenda exatamente a metodologia de comunicação com nós mesmos de forma que a gente não fique refém dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. ou seja, nós fiquemos livres do sofrimento. Então os grandes mestres espirituais falam desse caminho, eles falam que tem um caminho que a gente pode ter uma compreensão, uma compreensão da realidade que nos liberta do sofrimento. Essa aí é a grande questão. E aí o que é que de fato nos leva ao sofrimento? É a história, é o ego. São as subpersonalidades que nós criamos e que nós nos apegamos a elas. Ou que nós evitamos olhar, ou que nós evitamos olhar para elas de alguma maneira. Então é exatamente esse contexto que eu quero que vocês olhem. Porque cada um de nós aqui somos pessoas diferentes uma da outra. Ou seja, cada um de nós tem uma história diferente. Cada um de nós tiveram marcas emocionais, tiveram experiências diferentes. Cada um de nós temos dons e temos talentos também. Só que o que acontece na nossa sociedade é que nós fomos treinados a olhar para a negatividade. Eu falava ontem, na live que fiz ontem, dessa questão de que nós, quando eu era criança, me lembro que às vezes estava eu com minhas irmãs, as amigas, a gente estava naquela algazarra, naquela alegria, e meu pai chegava e botava água fria. Ele dizia, olha, isso não vai dar certo. Vocês estão muito alegres. Vocês estão alegres demais. Isso vai dar em problemas. Daqui a pouco vocês vão estar tudo brigando. Então era uma coisa assim que era uma sentença. Eu vi ontem que várias pessoas passaram por essa experiência também. E isso ficou na minha cabeça. Mas como é que pode? Até na hora que a gente está alegre, a gente tem que estar preocupado de que aquilo não vai dar certo. Olha que coisa mais louca. Você não pode nem desfrutar de um momento de alegria, o momento de estar externando ali de forma natural, porque aquilo pode terminar não dando certo. Olha, mas a vida é isso. A vida é isso. Então, é o fluxo da vida. Nós podemos estar alegres agora, depois de estar tristes, depois de qual é o problema? É assim. A tristeza e a alegria fazem parte da vida. Agora, você não poder viver aquilo que você está sentindo com autenticidade é cruel, porque você fica ali se vigiando. Então, nós fomos criados numa cultura que é uma cultura que é voltada para a tristeza, que é voltada para olhar para o problema. Agora, se você estiver falando de coisa ruim, pode. Aí pode. Não é aí, pode. Isso aí... Se for para falar de negatividade, aí está liberado. Mas ficar falando de coisa boa, olha, isso não vai dar certo. Olha, não é bom. Então, assim, nós fomos treinados para ficar olhando para a negatividade. Então, o que acontece? Nós criamos identidades e subidentidades muito negativas, com pouco otimismo, tendendo a olhar para a desgraça, tendendo a olhar para o copo meio vazio do que o copo meio cheio. Então, basicamente, isso é uma doutrinação na negatividade é uma doutrinação para ser infeliz. Então, de certa forma, nós vivemos numa sociedade que é muito voltada para a infelicidade, para inspirar a infelicidade. Então, é aí onde entra o autoconhecimento, porque o que acontece? Esse programa automático que está nos convidando a ser infelizes, a ser pessoas amarguradas, a pessoas angustiadas, esse programa vai nos levar a adoecer. ele vai com raiva, revolta, vingança e tudo mais. Esse programa não tem como não levar a uma doença, porque você está preso a uma história. isso não é uma verdade, é uma história. E a gente se distancia da herança divina que todos nós temos, da herança da criação de um grande potencial, de um grande potencial de construir. Veja o que o ser humano já construiu, a capacidade do ser humano, é uma coisa indescritível. mas ainda nós vivemos, nós vivemos ainda com muitas, digamos assim, dentro de um contexto de muitas disputas, nós não temos ainda uma visão, o que impera na humanidade não é uma visão cooperativa, de cooperar, ou seja, de se dar as mãos e ir junto. Ainda há muita confusão nesse processo, há muita mentira. A gente está na época das mentiras, se institucionalizar... Eita, Danúcio! Instintucionalizou-se a mentira. Então, é muito comum a gente ouvir mentiras hoje em dia, sem falar das próprias mentiras que a gente se acostumou a contar ao longo do tempo, quando a gente está se diminuindo, quando a gente está se rebaixando, quando a gente está se omitindo. Então, muitas vezes, as mentiras, porque a gente aprendeu a mentir para poder sobreviver. Então, é dessa forma que nós vamos construindo a nossa personalidade e subpersonalidades. Só que a vida, como nós temos, dentro desse contexto evolutivo, nós temos esse potencial da luz dentro de nós, ou seja, do amor, tem um lado nosso que vai buscar, vai querer dizer, não, isso é muito pouco para mim, isso não... Eu não estou aqui para passar a vida toda doente, eu não estou aqui para passar a vida toda reclamando, eu não estou aqui para passar a vida toda me vitimizando. Então, chega um momento que a gente percebe que esse tipo de vida também é uma vida muito pobre, é uma vida que não faz sentido, porque nós estamos sempre doentes ou estamos sempre com medo, estamos sempre estressados, entendeu? Ou seja, não temos paz de espírito, enfim, não confiamos nas pessoas, não confiamos, às vezes, nem na gente mesmo, enfim. Então, entramos num processo cíclico de repetição de comportamentos e de experiências, como se a gente estivesse indo e voltando nas experiências, porque é exatamente isso, aquilo que não se resolve dentro de nós, ele se projeta fora. Aquilo que está a nível subconsciente mal resolvido ou até mesmo inconsciente, ele vai buscar, nós vamos estar como se a gente estivesse com um canal de TV ligado, dentro de nós, ele está lá, ele está baixinho, mas ele está ativo, ele fica de vez em quando, quando você vai tomar uma decisão, ele vai lá e dá um pitaco, entendeu? Que é exatamente esse comportamento, que é exatamente esse programa subconsciente, que são exatamente aquilo que a gente reprimiu, suprimiu, ou que a gente buscou escapar da situação para não encarar a dor. Então, dessa forma, nós vamos, nós vamos, a vida vai nos nos movimentando no sentido de a gente se deparar com as nossas próprias construções, porque nós começamos a atrair experiências e pessoas que vão botar o dedo na nossa ferida. os nossos relacionamentos são atrações no nível, digamos assim, de uma sintonia, de uma ressonância energética, onde aquelas pessoas são atraídas porque também elas têm algo a aprender com a gente, e nós vamos ali ter a oportunidade de olhar para as nossas próprias sombras. A grande questão é que também nós não fomos educados para entender que as pessoas estão a serviço da nossa evolução. Uma das lives que eu organizei no primeiro, logo no começo do ano, eu trouxe uma reflexão que eu peguei do E-Cartoli, que eu achei muito legal e eu procurei dar uma interpretação para isso aí, que é aquela coisa que as pessoas não estão, o papel das pessoas não é nos fazerem felizes, o papel das pessoas é aumentar o nosso nível de autoconsciência, as relações, porque quando você fica esperando que as pessoas vão, você vai entrar na relação para a pessoa lhe fazer feliz e você está gerando uma dependência da pessoa e está já entrando, a pessoa entra numa dívida com você, ou seja, a pessoa tem que lhe fazer feliz, mas a felicidade é uma coisa que é pessoal, é uma conquista pessoal, então, quanto mais nós estamos empoderados e mais felizes e mais preparados, porque a felicidade não é assim, está tudo bem na minha vida, 100% bem, não, tem desafios, agora eu aprendi a lidar com os desafios, essa é a grande diferença, de modo que as relações vão trazer a oportunidade da gente evoluir, da gente olhar para a gente mesmo, e aí quando nós não temos essa consciência, nós nos vitimizamos, nós começamos a dizer que é o outro, é o demônio que nós somos, o santinho, então a gente começa a olhar para a realidade desconectada da gente, a gente não tem responsabilidade sobre o que acontece com a gente, e aí a gente cria um problema que é exatamente o problema de olhar só para o problema, porque a gente não vê que a solução está dentro de nós, porque você está querendo que alguém mude para que você mude, o mundo mude para que você mude, então você fica num processo de dependência das outras pessoas e do mundo, e aí você deixa de olhar para você, deixa de entrar nesse processo evolutivo que é exatamente dizer, não, espera aí, se isso está acontecendo comigo, tem alguma coisa comigo que está atraindo isso, e eu preciso olhar para isso, eu nem estou entendendo muito bem o que está acontecendo, mas isso é um sinal de que eu preciso olhar para mim, então isso você passa a chamar a responsabilidade da vida, a autorresponsabilidade, isso você cria um bloqueio, e aí você, quando você está fazendo isso, você está criando um novo eu, é o eu não vítima, é um eu não vítima, quando você baixa um decreto, você assume o compromisso de não mais se vitimizar na sua vida, de se autorresponsabilizar pela sua vida, de olhar para as soluções, não é que você vai deixar de ver os problemas, você vai ver o problema, mas no problema você vai procurar olhar para a oportunidade, você vai entender que dentro do problema tem uma oportunidade, o universo não está nos pregando peças, existe toda uma engenharia cósmica inteligente que está nos puxando para cima de tudo que é jeito, seja através de uma doença, seja através de um trauma, seja através de um acidente, seja lá o que for, de alguma forma está, se nós não reconhecemos isso, nós vamos sofrer e esse sofrimento pode ser, vamos passar para uma situação de dor e essa situação de dor pode se perpetuar na nossa vida como um sofrimento sem fim. E aí, quando você, ao invés de olhar para o contexto do aprendizado que a realidade está lhe proporcionando, você vai para uma farmácia, vai simplesmente buscar um médico que ele só entende de doença, muitos médicos, infelizmente, mas hoje está crescendo muito o número de médicos que estão buscando olhar para a saúde, então, o que acontece é que nós vamos criar um ambiente de mais sofrimento que é a medicalização do sofrimento, então, isso é terrível, a quantidade de pessoas tomando medicamento antidepressivo, ansiolíticos, então, você vai agora colocar e você vai tirar o sintoma, o seu corpo está gritando, o seu corpo está lhe trazendo uma oportunidade e você não olha para a oportunidade e você vai na farmácia e compra um remédio e tira um sintoma, só que a causa que está lá gritando dentro de você, ela vai se expressar de alguma outra maneira, ela vai, então, às vezes, as pessoas vão progressivamente ficando doentes, o que é exatamente, não, é exatamente, você está com uma visão míope para a realidade e está deixando de olhar para a oportunidade, você olha para o problema, você é vítima e aí você vai tirar o sintoma porque aquele sintoma está lhe incomodando, você tira a dor de cabeça, tira a enxaqueca, tira, enfim, tira a pressão alta, mas você não tira o sintoma, não tira a causa, você nem olha, às vezes, para a causa ou se nega de olhar para a causa e você tem, às vezes, está lidando com um profissional que não tem a habilidade de lhe ajudar a olhar para a causa, ele disse que você tem que tomar aquele remédio para o resto da vida, ele disse, olha, você não tem jeito, você não tem jeito, eu vou ajudar você a ficar doente aqui até o resto da vida, deveria ser uma coisa assim, porque quando o médico diz, você vai ter que tomar o remédio para o resto da vida, ele está dizendo, olha, eu não estou aqui para curar, eu sou experto em manter você doente e você vai ficar, só que os médicos normalmente, alopatas, eles não dizem que você vai ficar mais doente, porque naturalmente se você começa a tomar um medicamento, um omeprazol desse da vida, ou essas estatinas para o coração, você vai ter efeitos colaterais, você disse que meu pai tinha pressão alta desde que eu era criança, e ele foi tomando remédio, tomando remédio, tomando remédio, quando ele morreu ele estava tomando um monte de remédio, porque aqueles remédios vão desencadeando outros problemas, então a pessoa vai ficando cada vez mais doente e morre daquele problema, ele morreu do problema que ele tinha desde a primeira vez que ele foi para o médico, e o médico disse para ele que ele ia tomar remédio para a vida toda, e de fato ele fez isso porque ele não sabia um outro caminho, naquela época eu também não entendia disso, a pessoa achava realmente, ficava espantado com a quantidade de medicamentos que ele tomava, que minha mãe tomava, que minha avó tomava, meu avô, então é toda uma cultura, é toda uma cultura, e aí o que nós estamos trazendo esse trabalho que eu faço com o coaching quântico é exatamente um trabalho para dizer, olha, é possível sim você viver de outra maneira, é possível sim você se libertar desse sofrimento, é possível sim você se auto-curar, eu não curo ninguém não, viu gente, no coaching quântico todos os trabalhos, todas as vezes, desde o primeiro que nós fizemos em 2017, todos os finais de semana, várias pessoas passam por processos de cura profundos, algumas curas assim, fantásticas, mas não sou eu que curo, eu não curo ninguém, nem ninguém cura ninguém, eu trago um conhecimento, eu trago um conhecimento que leva ao autoconhecimento e nós criamos situações onde você vai exatamente deixar, você vai começar a olhar para o seu corpo, mente, corpo e mente é uma coisa só dentro dessa perspectiva, você vai começar a perceber o poder que você tem de criar realidades, então se você é capaz de criar doença, por que você não opta em criar saúde? Se você é capaz de criar infelicidade, por que você não opta de criar felicidade? Se você é capaz de criar escassez, por que você não opta em criar abundância? A grande questão é o programa, por isso que nós, por isso que nós fazemos uma das meditações quânticas de cura que eu faço é de limpeza de crença limitante, porque às vezes a pessoa não faz, não é por nada não, é porque ela está presa, ela não sabe como fazer, ela simplesmente não sabe, ela simplesmente está ativando um programa dentro dela que ela não sabe como desativar, na verdade, a maioria de nós sofremos porque não sabemos como desativar, porque o bendito do pensamento não para, ele não para, fica 24 horas no ar, entendeu? Você vai dormir, está ele lá, você acorda de madrugada, está ele lá, você acorda de manhã, está ele lá, entendeu? Então, se você não tem nenhum mecanismo, é um mecanismo de frear esse processo, de redirecionar esse programa, entendeu? Ele vai governar a sua vida, você vai dizer eu sou isso, você é aquilo, é nada, você não é, você não é, você é o programa, é o programa, você está agindo 95% do tempo de maneira subconsciente, porque os programas de tudo que você acreditou estão aí, e aí, enquanto você não mergulhar nesse processo de autoconhecimento que leva ao enfraquecimento do programa, não tem como, a gente vai olhar sempre por uma lenta distorcida para a realidade, porque a gente não está olhando para a realidade propriamente dita, a gente está olhando para a realidade a partir dos programas, entendeu? Então, você já tem resposta certa para um monte de coisa, entendeu? Então, nem sempre nós estamos abertos para investigar algo novo, algo que é diferente, algo, ou seja, então, a gente está nesse processo, muitas vezes, evitando, evitando olhar para as novas possibilidades. e o que nós trazemos no curso de Cote Quântico é exatamente você olhar para as possibilidades, é você, a física quântica é a física das possibilidades, e aí, quando você está preso, quando nós estamos presos ao passado, ou seja, ao programa que nós criamos, a vários programas que nós criamos, esse passado, ele termina se projetando no futuro, ele termina se projetando no futuro, porque as pessoas, elas querem ter uma vida diferente, elas querem ter uma vida saudável, elas querem ter isso, elas querem ter aquilo, quer não sei o quê, mas o Hipócrates, o pai da medicina, ele dizia o seguinte, quando uma pessoa procurar querendo se curar de alguma coisa, quando uma pessoa estiver com algum problema de saúde, e de procurar pedindo ajuda, a primeira pergunta que você deve fazer a ela é o seguinte, qual é a sua disposição de mudar os hábitos que fazem você estar doente? Então, isso deveria ser a primeira pergunta de um médico, isso foi dito pelo Hipócrates, na antiguidade, porque o que acontece é que, às vezes, a pessoa está tão viciada no programa que ela tem medo até de deixar de ficar doente, porque ela tem ganhos secundários com a doença. Então, é muito importante que você olhe para isso, ou seja, qual é a sua disposição de começar, de construir um novo eu, porque uma nova identidade é um salto no escuro, porque, na verdade, a vida, a vida é um salto no escuro. viver é algo que nós não temos controle. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu posso criar uma série de roteiros, mas, de fato, eu não sei, eu não tenho controle sobre o dia de amanhã, nós não temos. Então, nós terminamos optando em viver na dependência das histórias, e as histórias estão governadas pelo medo, pelo ego. Ou seja, é o medo que nos impulsiona para o sofrimento. E, na verdade, a vida, quando a gente fala em liberdade, é você simplesmente dizer eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho, mas eu não estou também querendo controlar o que vai acontecer amanhã. Mas eu posso controlar o ambiente interno que eu tenho dentro de mim, que influencia como a realidade se manifestará amanhã. Entende? Então, assim, quanticamente falando, tem duas maneiras de nós lidarmos com a realidade. Ou nós somos, digamos assim, nós ficamos o tempo todo respondendo, sendo reativos à realidade, ou seja, nós somos regidos pelo programa, tem um orquestra dentro da gente que diz faça isso, faça aquilo, faça assim, se comporta assim, não sei o quê e tal. Então, você tem ali o programa, você tem os programas, então nós temos essa possibilidade de ficar sendo regidos pelos programas, ou seja, reativos, onde livre-arbítrio, mas que livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio, a maioria das pessoas não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um estado de empoderamento. Quando você está com a mente cheia de pensamento e você está com medo, então não tem livre-arbítrio, livre-arbítrio é mínimo, você vive dentro de uma repetição de um programa. O livre-arbítrio vai acontecer quando nós conseguimos estabelecer, ficar ali no momento presente. Nós somos capazes de viver o momento presente e a gente se abrir para uma nova possibilidade. Mas só que o medo faz com que a gente fique preso aos pensamentos. O cérebro vem e diz olha, mas isso aconteceu não sei o quê, 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 e aí você termina ficando prisioneiro. E aí você termina se acostumando a ficar prisioneiro. Tem uma experiência que foi feita com cachorros de uma certa vez, uma experiência científica muito interessante, que eles colocavam... Boa noite, Cris. Eles colocavam um cachorro dentro de uma jaula fechada e tinha um piso de alumínio, de um piso de alumínio. E aí, metade da jaula eles botaram lá uma corrente elétrica. Dava choque, dava um choque, um pequeno choque. E aí, depois de um certo tempo, o cachorro mudava do outro lado e eles botavam lá a corrente elétrica do outro lado. Aí o cachorro saltava. Eu sei que terminou que eles, colocaram a corrente elétrica em toda a base, todo o piso da jaula. E o que aconteceu é que, com o tempo, o cachorro se acostumou com aquilo. Ele se habituou com o choque, com o sofrimento. E mesmo depois, com a porta aberta do negócio, o cachorro tinha comida e ele ficava ali. Entendeu? Ele simplesmente... Boa noite, Anitta. ele simplesmente se acostumou. Então, muitas vezes, nós também temos esses padrões de nos acostumarmos com a dor, nos acostumarmos a sermos infelizes, nos acostumarmos a sermos doentes. Então, o programa do coaching quântico, gente, nós vamos estar lançando uma condição muito especial, eu vou estar falando hoje ainda para vocês, ele é um programa, não é um programa para pessoas que estão querendo viver na vida do conforto, na zona de conforto, não é. Ele é um programa, ele é um programa. Eu construí esse programa depois de toda a experiência que eu tive em organizando cinco congressos, simpósios internacionais, convivendo com grandes celebridades do mundo, como Amit Guazwam, Deepak Chopra, doutor Joe Dispenza, que gravei uma entrevista com ele recentemente, eu fui escolhido para divulgar o trabalho dele aqui pela comunidade brasileira que segue ele, fizeram essa ponte, por reconhecer o trabalho que eu faço, o Greg Braden, então convivi com grandes celebridades do mundo, com grandes médicos, pesquisadores, isso me deu uma experiência, viajei pelo mundo todo, esse curso que nós vamos iniciar essa turma no final de fevereiro, nós já levamos para sete países, cada país que nós levamos, na Suíça, tivemos em Londres, tivemos em Amsterdã, na Holanda, tivemos em Roterdã, na Holanda, em Lisboa, tivemos na cidade do Porto, tivemos, enfim, nos Estados Unidos eu tive em seis cidades, tive em Nova Iorque, tive em Los Angeles, tive em Orlando, tive em Miami, tive em Dallas, no Texas e outras cidades mais, ou seja, em todos os lugares que a gente vem passando, a tônica é uma só, as pessoas sempre passam por grandes transformações, então a gente tem processo de cura, de câncer, comestástase, problemas de dores crônicas de coluna, tem o marido de uma aluna nossa lá em São Paulo, que tinha uma dor de dez anos de coluna, pessoas que não moviam os braços, pessoas que tinham problema de artrose, ou seja, são inúmeros, enfim, e o mais, eu acredito que o mais importante desse trabalho é exatamente você perceber que não dá mais para levar uma vida que não faça sentido, é exatamente essa busca de você, é a busca pelo encantamento da vida, eu costumo dizer que desde que eu descobri todo esse conhecimento e que eu sou muito grato por tudo que chegou até mim, por tudo que eu aprendi, os nove livros que eu escrevi, o décimo livro que eu estou concluindo agora, então, assim, foram muitos presentes, e eu estou sempre recebendo muitos presentes porque eu estou sempre na busca do aprimoramento, então, nunca tem um coaching quântico igual ao outro, então, uma das coisas que eu vou buscar aprofundar nesse coaching quântico é exatamente essa questão da libertação do passado, porque o programa é voltado para a construção, você quebrar o hábito que é baseado, inspirado num trabalho do Dr. Joyce Spencer, quebrar o hábito de ser quem você é, mudar o hábito de ser quem você é naquilo que não faz sentido, e a gente sabe que mudar hábito não é uma coisa fácil, porque um hábito é um vício, ele é um vício, ele é literalmente um vício, entendeu? E aí a grande questão é, e se eu mudar esse hábito, o que é que vai acontecer, como é que vai ser, como é que vai ser minha vida se eu deixar de fazer isso e deixar de fazer aquilo? Então, aí vem o eu sobrevivente, vem exatamente aquele medo de ser feliz, e se eu for muito feliz? Aí daqui a pouco vem tristeza, daqui a pouco vem problema, entendeu? Então, a gente vive uma vida com muitas restrições, com muitas restrições de encontro, de olhar pela lente do amor, de olhar pela lente do amor. Então, nós estamos muitas vezes condenados a olhar pela lente do medo, a olhar pela lente da submissão, ou seja, de não reconhecer o nosso próprio poder e, de repente, viver uma vida pequena, quando nós não somos, nenhum ser humano é pequeno. Agora, nós podemos nos tornar pequenos ou grandes a partir exatamente dos programas, a partir do passado. É o passado, o passado, como tem aquela música do Lulu Santos, é o passado rondando a sua porta feito um álbum apenado. Então, tem hora que eu paro exatamente para pensar nas coisas que estão acontecendo comigo, de como eu estou reagindo a alguma coisa e, normalmente, está ligado a alguma coisa que eu vivi no passado. Estou fazendo algum tipo de associação com o passado. Ou seja, eu estou olhando por uma lente, não estou vivendo o momento presente. Então, é muito comum que a gente está olhando para o momento presente e a gente não está vendo o momento presente. A gente está olhando pela lente do passado, e pela lente do passado, a nossa vida tende a se repetir. Então, a ideia, um dos aspectos que eu venho trabalhando e que nós vamos nessa nova edição do Coach Quantic Online Experience, é exatamente trabalhar essa possibilidade, trabalhar essa possibilidade de você simplesmente ir se desemaranhando do passado, honrando o passado, porque aí tem outra coisa, viu? Tem outra coisa, os pensamentos são imbatíveis. Isso é uma das regras que eu vou trabalhar no Coach Quantic, que os pensamentos são imbatíveis. Pensamentos e sentimentos são imbatíveis, não queira brigar com eles, não. Não queira dar um de mais forte, não. Não queira dar um mais sabido, não. Não entre nessa. Os pensamentos e sentimentos são imbatíveis, eles são programas, entendeu? Então, não perca tempo. Não perca tempo. Então, isso é uma das questões principais que nós vamos trabalhar nesse Coach Quantic, que é exatamente os pensamentos e sentimentos, eles são invencíveis. Eles são invencíveis. É como se fosse uma lei. Se você brigar com pensamentos, e se você quiser resolver seu problema, através do pensamento, pensando no problema, você não tem como sair disso. Sinto muito. Não tem. Você vai ser refém do problema. Então, isso é uma das coisas muito claras. Nós ficamos reféns porque nós queremos resolver o problema no nível do problema. Nós temos que ir para um outro lugar. Por que acontecem as curas no Coach Quantic? Porque nós vamos muitos momentos para um outro lugar. Eu trago conhecimento, como eu estou trazendo aqui. Eu estou aqui nutrindo o hemisfério esquerdo de vocês. Mas, de repente, a gente pode até, se der tempo, fazer uma meditação hoje. Então, quando eu vou meditar, eu levo você para o hemisfério direito. Aqui você já acessou as possibilidades. E aqui você vai entrar no campo das possibilidades. Entendeu? Então, se você soltar, se você soltar e dizer eu confio, aí pronto. aí a coisa acontece. Entendeu? As mudanças epigenéticas, elas acontecem durante uma meditação. Durante uma meditação, a gente pode fazer mudanças epigenéticas e nós podemos sair do campo do medo e transitar para a fé, por exemplo. Nós podemos transitar para o amor. Então, aí você se comunica com as células-tronco. As células-tronco são células indiferenciadas que podem se transformar em qualquer célula do seu corpo. Então, quando nós conseguimos migrar, ou seja, acessar o conhecimento que permite você se conhecer e você ousar, se dar uma oportunidade de se abrir para o campo das possibilidades e acessar dentro de você algo que já está dentro de você, é uma coisa que já está dentro. Você vai apenas sintonizar, você vai apenas passar o frequenciômetro. Essa palavra frequenciômetro, eu criei aí, nem sabia que ela não existia, mas a ideia do frequenciômetro é que você possa estar de vez em quando, essa coisa de orar e vigiar. Cada vez mais eu tenho compreensão da importância dessa passagem bíblica de orar e vigiar. Porque se você não estiver vigiando 24 horas, você se derrota, você se bota para baixo, entendeu? Então, nós somos os nossos piores algozes. porque são os programas que a gente acreditou. À medida que a gente vai acreditando nos programas, eles vão simplesmente, eles vão tomando forma. Eles vão tomando forma, eles vão ganhando. Então, são seres, nós somos habitados por subpersonalidades, essas subpersonalidades, elas vão ocupando os espaços na nossa vida, e aí elas vão... Você chega no lugar e você leva uma comunidade de subpersonalidades que fica ali. Cada coisa que você vai fazer tem um programa pronto. Então, gente, é uma... Olha, o processo de transformação, o processo de autocura é uma coisa das coisas mais lindas que eu tenho testemunhado ao longo desse trabalho que eu venho fazendo. Então, sempre que vai começar uma nova turma do Corpo Tipo Antico, eu fico muito, eu fico muito, digamos assim, num certo êxtase, porque eu sei que vão acontecer muitas coisas legais e muitas pessoas vão despertar para uma nova possibilidade. Algumas pessoas que fizeram a última turma estão aqui, estão aqui, pessoas que passaram por grandes transformações já e que estão no movimento e que dizem não, agora não dá mais para parar, não dá mais para parar, entendeu? Então, é algo que a gente vai começando a dizer não, agora a vida começou a pegar gosto, porque você começa a ver, ou seja, nós começamos a nos conectar também à criança que ficou ferida em algum lugar e a gente disse não, é possível resgatar, é possível trazer a criança de volta para a brincadeira, para a vida, é possível a gente olhar para curar essa criança, dar um cafuné, trazer carinho, trazer afeto e entrar no jogo de novo, a gente não é parar de jogar a vida, jogar o jogo da vida para perder. Então, essencialmente, gente, a ideia da construção de um novo eu é uma ideia de uma autolapidação, é um processo de autoconhecimento, é um processo lindo, é um processo de um desvendar, de um encantar-se, de um encantar-se por si próprio, a gente começar a se encantar pela existência, ver sentido na existência, ver sentido, ver sentido, ver sentido viver. Então, isso não tem preço, não tem preço. A Maria del Carmen a Maria del Carmen já tem um tempo aí, a Maria del Carmen, passando com muitas transformações, eu gostei de fazer tanto o Code Quântico que eu desejo fazer novamente, que legal. Tem várias pessoas que estão querendo fazer, a Eva também, é um caminho sem volta, sempre vamos querer nos conhecer mais. Pois é, essa é a ideia, a Eva também é psicóloga, participou do último Code Quântico, então essa é a ideia, que a gente recupere o tesão, o tesão de viver, o tesão de viver, e a gente possa, e aí quando a gente diz, olha, eu sou a fonte dos problemas, eu sou a fonte dos problemas, eu sou a fonte dos problemas, isso significa que eu estou assumindo a responsabilidade pela minha vida, mas aí a frase ela vai se completar, eu sou a fonte dos problemas, mas eu sou a fonte da sua fonte, das soluções. Paulo, você está sem som, então você precisa ativar o, não sei aí, eu não sei, eu ia dizer que precisa ativar o microfone, mas o microfone é para falar, certamente deve ser problema no seu navegador, Paulo, dá uma olhada aí no seu computador, porque ninguém está falando, ninguém está falando sobre isso, então normalmente quando uma pessoa fala, é problema, dá uma olhada no seu som, dá uma ajustada, então a ideia é essa, minha gente, amanhã nós estaremos abrindo o primeiro lote, o primeiro lote do coach quântico, é um trabalho de um final de semana inteiro, ele começa na sexta, dia 26 de fevereiro, e é 26, das 19 horas, às 22 horas, e no sábado e no domingo nós começamos das 10, das 10 da manhã às 19 horas, então é uma imersão, é um trabalho profundo, é um trabalho profundo para aquelas pessoas que estão de fato em busca de si mesmas, busca de autoconhecimento, busca de autocura, busca de encantamento, busca de viver uma vida, busca de propósito, então tudo isso é muito trabalhado, nós vamos trabalhar vários conhecimentos, são 23 a 24 tópicos, e eu vou centrar nessa nova turma, sempre eu trago algum conteúdo novo, eu vou centrar nesse processo da cura do passado, ou seja, da gente olhar para esse passado e a gente desenvolver mecanismos de autoproteção das nossas próprias memórias, eu vou eu vou eu vou aqui abrir eu vou abrir para perguntas, mas eu vou aproveitar aqui e vou passar para vocês, deixa eu ver aqui, eu vou passar para vocês alguns depoimentos aqui rapidinho de quem participou da turma passada, então nós temos aqui a Edna Sueli, a Edna Sueli trouxe uma coisa muito interessante, que ela é uma terapeuta e ela disse eu encontrei minha turma, então tem essa coisa também, no coaching quântico a gente cria uma rede, nós criamos uma rede de possibilidades muito interessante, peraí, deixa eu ver aqui, só um minuto que ele está ele está pedindo aqui para eu deixo aqui nessa essa tela aqui que está vou tirar essa tela daqui para poder passar o então vamos ouvir esse depoimento aqui vamos ouvir esse depoimento vocês estão compartilhando a tela dizem que tudo que chega em nossas vidas professor Wallace chega por um motivo e no momento certo e eu tive o privilégio de acabar de te conhecer de descobrir recentemente e estou impactada com o seu trabalho você é luz você é inteligência você é sabedoria você é o caminho para todos que estão te seguindo e que ainda terão a oportunidade de te conhecer eu estou muito impactada com todo o seu trabalho com toda essa entrega com toda essa inteligência e esse grupo maravilhoso então eu quero falar que eu tenho 68 anos tenho uma trajetória também muito grande nessa caminhada eu comecei aos 20 anos como uma formação de professora de yoga hoje sou acupunturista sou fisioterapeuta e vim caminhando ao longo da minha vida e quero deixar claro que neste fim de semana eu encontrei a minha tribo eu encontrei a minha família a minha família quântica faço parte de tantos grupos conheço tanta gente mas eu me encontrei agora com toda essa família maravilhosa então um beijo na sua alma que Deus te abençoe que te cubra de muita luz de muita sabedoria e de muita saúde para que você possa continuar guiando muitas e muitas pessoas por muitos e muitos e muitos anos gratidão deixa eu ver agora o que é que nós temos nós temos aqui acho que o Fábio está até aí não é Fábio? eu acho que o Fábio está ao vivo aí vamos ouvir aqui a Suzana eu fui convidada para participar no primeiro curso a mentoria por uma amiga que participou também do curso aqui com você e eu não conhecia nada sobre a física quântica nunca tinha ouvido falar e para mim era uma novidade e eu não sabia se eu iria participar ou não mas aí decidi que eu iria ver ter adquirido novos conhecimentos e como eu tenho um problema de saúde quando eu fui ao médico agora há pouco ao mês atrás eu estava tendo picos de pressão muito alta de 20 por 10 assim de uma hora para outra mesmo eu já fazendo um tratamento para pressão aí eu voltei no médico e ele disse olha eu não sei o que que tu tem eu vou te mandar para o psiquiatra eu disse ah doutor como é que eu vou para o psiquiatra eu vou me encher de remédio não mas eu não sei o que que tu tem então tá me indicou psiquiatra fui para casa e disse para o meu marido não eu não vou ir a psiquiatra nenhum eu acredito que agora com esse com esse curso que eu vou participar e com o coach punch eu vou ficar boa e com a minha fé durante já o curso do da mentoria e a minha pressão simplesmente voltou a 12 por 6 eu parei por minha conta com a maioria dos remédios claro que continuo com um ainda porque eu também eu não posso largar tudo de uma vez só mas eu me sentindo muito bem eu às vezes de manhã eu acordava e já estava com a pressão alta me sentindo mal e graças a Deus a minha pressão está normalizada eu estou me sentindo muito bem esses dois cursos me fizeram assim ó um bem imenso e então eu quero assim agradecer e continuar essa caminhada com vocês porque tudo é novo para mim eu não conhecia mas daqui em diante na minha vida eu pretendo acompanhá-lo professor muito obrigada e eu não tenho palavras para agradecer tudo de bem que tem me acontecido ela está participando também agora do consultório quântico ela começou na mentoria novo saldo quântico uma mentoria sobre o meu livro deu um saldo quântico de sua vida fez o coach quântico e na semana passada foi a última aula do consultório quântico eu a atendi fiz um atendimento terapêutico com a Suzana boa noite pessoal boa noite companheiros do curso boa noite Fábio eu tenho que agradecer a Deus como sempre faço em primeiro lugar por estar participando deste evento e queria agradecer também a Cristiane que foi minha ela fazia terapia crânio sacral e ela me avisou a respeito do workshop foi quando eu compareci foi quando eu me inscrevi no curso eu fiquei muito encantado eu não lhe conhecia o Aras foi uma pena quer dizer eu acho que nada é por acaso eu acho que tem o dia certo da gente conhecer as pessoas né e eu fiquei muito contente apesar de que eu vamos dizer assim eu não consegui superar algumas coisas ainda mas conheci ferramentas novas para poder trabalhar para poder trabalhar tudo isso aí foi assim momentos mágicos da minha vida né eu que sou um garoto de 77 anos né eu acho que é e já estou aposentado de 7 anos né a gente tem muita dificuldade mas eu tenho que agradecer muito a você Wallace e a toda sua equipe e a todos os companheiros nossos aos colegas nossos de curso que foi maravilhoso né foi muito bom foi e eu espero que em outras oportunidades participar de outros aprendizados com você Wallace porque eu acho que a eu quando era garoto eu fiz um curso de caligrafia no professor de Franco e o título do livro dele era sempre é tempo então nós temos sempre o tempo para aprender não importa a idade não importa o tempo nosso sempre é tempo para a gente ter um aprendizado ter palavras para conversar com as pessoas eu que sempre fui trabalhei sempre atendendo gente durante 48 anos eu sempre atendi pessoas com problemas muito graves certo fui delegado de polícia então por 38 anos então o pessoal até dizia para mim mas como é que você consegue ter essa toda essa sua tranquilidade eu disse olha dentro da minha fora da minha delegacia tem uma caixinha quando eu saio eu coloco os problemas quando eu chego na minha casa eu ponho os problemas da delegacia tiro os da minha casa resolvo de lá no dia seguinte deixo os de casa e pego os da delegacia então eu acho que eu sempre vivi assim eu sempre nunca gostei de levar problema de um lado para o outro mas foi muito bom eu fiquei muito feliz Wallace de te conhecer e espero e peço a Deus que lhe abençoe muito e que te deixe cada vez você cada vez melhor do que você já é você é um como dizia a gente diz aí na gira você é um cara muito bacana e muito iluminado parabéns e obrigado por esse momento muito legal esse depoimento do Fábio essa coisa não tem não tem tempo não tem idade eu vou chamar a Lucy Lucy que esteve também no coaching quântico ela ela está aqui conosco então eu vou convidá-la para ela dar um oi aqui para a gente para falar sobre a experiência se tiver alguém aqui que esteve no no coaching quântico e que queira também compartilhar a sua experiência fique à vontade é só você dizer eu quero eu quero falar e aí eu chamo você agora para que você possa compartilhar a sua experiência Lucy você precisa ativar o som Lucy aí embaixo esse microfonezinho aí tá você precisa aí do lado esquerdo tem um microfonezinho vermelho tá você vai clicar nele você vai clicar nele aí e aí do lado esquerdo bota o mouse do lado esquerdo da tela lá embaixo do lado esquerdo embaixo da tela tem um mouse tem um microfone tem uma câmera de vídeo né tem assim interromper vídeo tem desativar e som aqui no seu caso vai ser para ativar o som deixa eu ver se vou pedir para ativar o som deixa eu ver se eu estou pedindo aqui muda alguma coisa não está conseguindo ver? você não está vendo aí aí embaixo um microfonezinho vermelho está vendo? então clica em cima dele é só clicar o mouse em cima do microfone que ele libera eu não tenho como eu não tenho como ativar aqui o equipe aí o pessoal que está no vocês tem como ativar o microfone de Lucy eu acho que pode ser que a equipe possa fazer isso eu não estou aqui com essa programação alguém mais tem interesse de de falar além de Lucy gente aqui a gente está com esse problema aqui a gente está com esse problema técnico né a Zuma está perguntando você só atende consultório com quem já fez o curso não o consultório é porque cada aula eu atendo uma pessoa agora eu dou mentoria individual também são dez encontros de uma hora então aí é para quem é uma mentoria quântica terapêutica então eu tenho um trabalho de mentoria também vou estar abrindo três vagas daqui a pouco tem umas pessoas que estão concluindo quando vão concluindo eu vou colocando novas pessoas então eu tenho também um trabalho acho que deu certo deu certo? deu certo legal Lucy boa noite boa noite bom para quem não me conhece que é que é novo que é novo aí que está vindo pela primeira vez meu nome é Lucila Arbosa eu sou psicóloga eu sou consteladora sistêmica familiar e eu tenho acompanhado o mestre Wallace desde abril ou maio de 2020 eu assisti por um acaso deve ter sido pelo YouTube alguma live dele com uma pessoa e eu achei bem interessante depois ele começou a falar sobre o consultório quântico e eu me interessei em estar fazendo então fiz o primeiro consultório quântico e daí foi muito bom para mim comecei a aprender muitas coisas porque eu tinha pouco conhecimento da física quântica então começou a se expandir isso depois eu fiz a mentoria quântica a mentoria do salto quântico e daí por último eu fiz o coach quântico experience foi assim um divisor de águas para mim foi muito interessante eu antes já ouvi as pessoas falando sobre isso então você fica pensando mas não dava para ter uma ideia realmente de como era então só depois que a gente começa a fazer esse trabalho que você entra nessa imersão as meditações daí você vai vendo assim como que é fantástico esse trabalho né e o Wallace sempre conduzindo muito bem todos esses cursos né traz muito aprendizado para a gente muitas experiências muitas meditações então foi excelente para mim né e então é como eu falei foi um divisor de águas e eu através desse curso eu fui percebendo assim que para mim aumentou assim uma força interior teve assim liberações de do inconsciente fortalecimento do subconsciente né conexão com o meu eu superações aumenta assim de força né potencializou minhas habilidades internas e a intuição também ficou mais aflorada sabe então é como ele falou agora há pouco é assim não dá para parar depois que você vai começando esse aprendizado né então você quer cada vez ir descobrindo mais aprendendo mais né tendo mais experiências na sua vida né então eu tenho muito a agradecer ao Wallace a toda a equipe né que dá o suporte para a gente quando precisa né e também outra coisa que eu achei legal foi que a primeira vez que foi um curso pelo Zoom né então a gente teve a oportunidade de estar vendo os colegas né conversando teve grupinhos né que fizemos às vezes de dez pessoas e daí a gente trocava as experiências né então foi assim super interessante porque até então a gente via só as fotos né nos outros cursos as fotos das pessoas e nunca tinha oportunidade de conversar então foi a primeira vez em novembro que a gente conversou assim com outras pessoas né teve todo esse contato então eu só tenho a agradecer por tudo que eu tenho recebido até hoje né então principalmente a você né o Wallace que transmite esse conhecimento pra gente então eu só tenho a agradecer e e fico assim muito inspirada em estar cada vez aprendendo mais tá ótimo Lucy muito obrigado né você realmente vem nos acompanhando aí um tempo de maneira assídua é uma coisa realmente interessante né porque mas isso foi o que aconteceu comigo né quando eu descobri esses conhecimentos né eu não parava né eu saia daqui pra Índia eu ia pra Europa eu ia pros Estados Unidos eu ia ou seja eu fiz eu investi muito né investi muito pro Havaí eu fui pro Congresso de Medicina Quântica no Havaí duas vezes né e o Havaí é um lugar é bem longe né o Havaí é bem longe porque você vai você você chega em Los Angeles você vai pegar um avião que é lá no meio do oceano né é oito horas de viagem lá de Los Angeles do Havaí então assim eu ia pra onde onde tinha onde estava o conhecimento que eu achava que era precioso pra mim eu ia então o que eu o que eu compartilho na verdade com vocês é uma é a experiência aí dessa jornada toda né e que eu continuo também eu sou um um estudante aplicado eu tô sempre também estudando porque não tem não tem nada mais maravilhoso do que a gente desvendar a nossa própria mente né saber como a gente e poder compartilhar isso com as pessoas né então é uma coisa também que eu sempre digo quem me acompanha sabe disso que é que sempre que vocês passarem por uma transformação vocês compartilhem né esses depoimentos que a gente passa é exatamente pra inspirar as pessoas por isso que a gente sempre pede depoimentos né porque aí quando você olha pra uma pessoa às vezes passando por uma situação eu disse poxa se essa pessoa conseguiu eu também consigo então essa é a ideia que a gente possa estar se fortalecendo ou seja criando e o coaching com online experience foi a primeira vez que eu fiz também a gente tinha ficado quase o ano todo sempre era um evento totalmente presencial e a gente resolveu fazer né porque tem experiências que são feitas à distância né de comunicação à distância a gente fez com pessoas de vários tinha pessoas de vários países então teve um momento de compartilhar em salas as pessoas criaram um network muito poderoso de troca né e de compartilhamento das suas experiências então assim realmente tem esse lado que a ideia é a gente criar uma rede e a gente continua porque tem um grupo que a gente fica um grupo de WhatsApp onde nós vamos dar continuidade ali trocando ideias a gente continua compartilhando compartilhando conteúdos diariamente a nossa equipe compartilha enfim então realmente é um caminho sem volta o caminho do autoconhecimento é muito lindo e é o convite que eu faço para você então essa turma gente se alguém quiser fazer mas que está aqui presente quiser falar alguma coisa é só dar um oi que eu abro aqui né a Solana está dizendo que é sua aluna do consultório quântico da mentoria está certa que não posso mais parar diante de tantas possibilidades quânticas que chegaram até mim desde que conheci o trabalho do professor Wallace aqui de Gratão estará no contigo seja bem-vindo a Solange então gente nós criamos normalmente a seguinte condição né então a gente está criando para essa turma de amanhã uma condição ultra mega especial né temos um grupo de WhatsApp não sei se vocês estão todo mundo está dentro do grupo de WhatsApp aqui e a gente sempre tem uma condição também para quem é aluno nosso já né então o investimento para fazer o coaching quântico né esse mais de dois anos que eu levei esse curso para a maioria das capitais do Brasil e para os sete países como eu falei é de R$ 1.597 e aí a pessoa tem direito a alguns bônus né o livro o meu livro Salto Quântico a pessoa recebe que esse livro ele é ele funciona ele funciona é quase como uma apostila né um manual então ele tem um conteúdo muito especial que complementa o curso então a pessoa recebe esse livro aqui tem gente que já recebeu esse livro então a gente pode escolher princípios quânticos no cotidiano eu tenho nove livros já editados e tem o próximo a pessoa que dizer eu quero quando sair o próximo então a gente também pode ser que o próximo vai ser o poder da autocura né vai ser em cima de autocura tem um conteúdo realmente talvez foi a maior pesquisa que eu já fiz sobre cura de todos os tempos né eu vou trazer um livro com conteúdo muito amplo talvez não exista no mercado um livro tão completo sobre autocura como o que eu estou fazendo tá você recebe também o programa Cultiva e Prosperidade que é exatamente para quem tirar bloqueios né é sobre prosperidade é financeira e trazer a prosperidade no amplo mais né da prosperidade no nível mental emocional espiritual você recebe também um mês de assinatura do nosso programa o despertar quântico né é o despertar quântico tá onde você recebe um vídeo recebe um vídeo por dias que faz parte também da comunidade quântica de evolução e autocura que é um outro um outro projeto que a gente está iniciando também muito lindo e só que nós criamos para essa para esse momento de pandemia né para esse momento de pandemia e especificamente para essa turma que está lançando nós criamos uma condição muito especial então ao invés de você fazer um investimento de 1597 você vai fazer um investimento de não vai fazer nem mil nem 800 você vai fazer um investimento que é um pouco um desconto um pouco maior do que 50% então o investimento para essa turma é de 797 reais né e você pode fazer o parcelamento em 12 vezes eu esqueci até de quanto é o pessoal da equipe aí pode me colocá-la aí quem tiver da equipe aí 12 parcelas de quanto eu nem estou lembrado aí esqueci de anotar então essa é a condição agora se você é aluno se você se você fez o último coaching quântico e você quer participar tem uma condição especial se você fez o consultório quântico se você fez a mentoria novo salto quântico se você fez o salto quântico express então a gente pegou o congresso de sexualidade o constelar então a gente o que nós estamos fazendo nós estamos criando condições é como se a pessoa que entra começa a participar da da dos nossos programas ele tem uma condição especial para algo para que ele possa é ir se aprimorando né então cada curso desse ele tem um conhecimento que é complementar ao outro então consultório quântico nós temos o salto quântico express temos o salto quântico completo né então vocês tem a oportunidade né amanhã nós estamos abrindo a inscrição oficialmente lá é lá no grupo de whatsapp mas quem quiser né quem quiser já se inscrever antecipadamente hoje né nós vamos liberar o link antecipadamente agora a inscrição oficial realmente vai ser amanhã mas nós resolvemos como vocês já estão aqui quem quiser já fazer sua inscrição hoje mas quem for aluno e que quiser se inscrever eu peço que deixe o seu nome porque se você é aluno amanhã de manhã nossa equipe vai porque aí você tem um link especial é o link que nós temos aqui é o link apenas de quem não é aluno ainda né então quem não é aluno ainda o investimento é de 797 reais eu pediria ao pessoal da minha equipe deixa eu ver aqui se eu mando uma mensagem aqui para o pessoal me mandar o valor do parcelamento que eu realmente esqueci né deixa eu ver aqui se tem alguém aqui é lá aí se estiver aí por favor você fala com Felipe por favor deixa eu colocar deixa eu mandar uma mensagem aqui para ver se o pessoal da equipe porque eu esqueci desse detalhe mas você pode você pode vamos ver se aparece aí você pode fazer esse valor parcelado pode parcelar no cartão pode usar mais de um cartão inclusive claro se a pessoa tiver com alguma alguma condição alguma condição especial ela entra em contato com a nossa equipe amanhã a gente vai estar a equipe toda de plantão as inscrições oficiais a inscrição oficial chega amanhã começa amanhã de nove horas vai ser 12 de 77 e 75 e aí eu vou pedir aqui para o pessoal colocar o link porque quem quiser quem quiser fazer a inscrição você pode fazer a inscrição antecipada então você pode fazer a inscrição hoje claro você pode deixar para fazer amanhã também amanhã nós vamos estar fazendo a abertura oficial dentro do grupo do WhatsApp com essa condição especial para quem não é aluno é esse valor é esse valor de 797 reais ou seja mais de 50% de desconto e também você pode fazer um valor parcelado para ficar bem suave aí de 12 parcelas de 77 e 75 eu vou abrir agora gente para perguntas quem tiver alguma pergunta é que gostaria de esclarecer sobre o coaching quântico sobre a aula que eu dei hoje aqui sobre o conteúdo que eu dei hoje eu estou aqui à disposição de você a Maria Ramos disse que o livro dorme ao meu lado né Maria eu fiz de tudo quase tudo não consigo parar Maria Ramos também tem feito vários cursos nós acompanhamos há algum tempo também então eu estou à disposição quem quiser fazer uma pergunta é só colocar coloca aqui levanta a mão ou bota aqui eu é que a gente abre o microfone para que você possa para que você possa perguntar o que você quiser pode ser uma dúvida pode ser uma dúvida sobre o próprio curso se você quiser pode querer um esclarecimento só para lembrar que o curso vai acontecer no dia 26 né não Berenice o preço esse é o preço de quem não é aluno o preço de aluno é um pouco menor depende do depende do curso que você tiver adquirido entendeu Berenice esse preço aí R$ 797 R$ 12,77 então é o preço para quem não é aluno tá então você você sendo aluna então nós vamos amanhã exatamente nossa equipe amanhã vai estar porque a gente só está só está fazendo inscrição hoje aqui de quem não é aluno para não misturar os links entendeu então a gente vai liberar a gente vai liberar a gente vai liberar o link só para quem só para quem é não é aluno tá então amanhã vocês podem se inscrever porque aí a equipe vai ter que vai ter que checar cada pessoa aí tem um link especial para cada um aí para a gente não estar misturando aqui os links quem não é aluno quem é aluno deixou quem é aluno vocês já nos conhecem e amanhã lá no grupo é só você dizer agora é importante você esteja dentro do grupo do WhatsApp ou então se você ainda não está dentro do grupo do WhatsApp você entra em contato com a nossa equipe que ela vai passar o link passar o link passar o link aí para para vocês tá então estou à disposição caso vocês queiram tirar dúvidas lembrando o curso nós vamos ainda ter nós vamos ter dois lotes esse é o primeiro lote por isso que essa condição digamos assim é mais especial o curso o curso Letícia ela começa na sexta-feira ele começa na sexta-feira então na sexta-feira nós temos o workshop de três horas a três horas e meia de duração tá então normalmente nós nós começamos às dez né então nós vamos das dez das dez às treze comumente é isso aí né às vezes dependendo do contexto passa um pouquinho eu termino um pouquinho antes né mas normalmente a gente faz um intervalo de uma hora então de dez onze doze treze então três horas e nós voltamos às quatorze das quatorze nós vamos das quatorze às dezenove então são sete horas né são sete horas por né são sete horas no domingo são sete horas no sábado então são quatorze horas é mais mais treze mais três horas são dezessete horas só que você tem um conteúdo também né você esse curso também ele tem esse curso também ele tem é você recebe certificado tá você recebe um certificado tá e também são acrescidas as horas dos bônus né então eu nem não lembro qual é o valor qual é o valor oficial deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui como é que eu faço então deixa eu ver aqui como é que eu faço eu acho que o pessoal tá com alguma dificuldade de colocar diretamente aqui no no chat tá deixa eu pegar aqui então esse é o link esse eu vou colocar aqui eu acho que o pessoal tá com alguma dificuldade de de postar que eu não vi até agora então eu vou colocar aqui pra vocês o 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 a magnolia magnolia está querendo você está querendo mentoria né magnolia então faz o seguinte você nos manda uma mensagem no privado, tá? Manda uma mensagem no privado, porque no caso da mentoria tem uma aplicação, então tem um questionário, tem um questionário, e em cima desse questionário nós vamos exatamente para conhecer seu perfil, tá? Para que nós possamos aceitar uma mentoria. A mentoria, essa mentoria individual é uma mentoria onde eu faço 10 atendimentos, é onde eu olho para a vida da pessoa como um todo, então você tanto a questão de saúde, tanto a questão do terapeuta, tanto de orientação profissional, eu estou orientando algumas pessoas profissionalmente, tem uma médica que está fazendo uma transição, a doutora Fabiana, que também participou do Código de Quântico, participou da mentoria Novo Salto Quântico, então eu venho fazer, ela está transitando da medicina alopática para a medicina integrativa, então nós podemos trabalhar na mentoria, você pode trazer qualquer situação da sua vida que pode ser trabalhada, tanto no nível profissional, no nível afetivo, no nível econômico, financeiro, e no nível também dos problemas de saúde, se você tiver algo. Então é por isso que o nome da mentoria é Quântica Terapêutica, tá? Eu estou abrindo, eu estou abrindo três vagas, né? Eu estou abrindo três vagas, então quem tiver interesse, entra em contato conosco, entra em contato conosco no privado, e aí nós nós passamos, nós precisamos passar o link o link da aplicação, tá bem? Deixa eu ver aqui, Magnolia, né? Magnolia, você... Pronto, então você entra em contato conosco, Magnolia, que a gente vê essa possibilidade. Maria Ramos está dizendo, eu consegui mudar e muito, agora tem uma questão que eu não consegui, tem uma questão que eu não consegui mudar. Quando queremos mudar uma situação e não temos dinheiro o suficiente a se bancar, como fazer? Eu só tenho casa de mãe para ir, mas falo sério, não gosto muito de ir lá. Agora temos paz, né? Olha, Maria Ramos, isso é uma coisa que comumente acontece, né? A primeira coisa que eu diria para você é que é importante você agradecer pelo que você tem, tá? A primeira coisa é a gente entrar num processo de gratidão pelo que a gente tem. É você sair de qualquer situação de vitimização, de reclamação, porque o que acontece de resistência ou de revolta ou de não aceitação do que você vive? A primeira coisa para que a gente saia de um estado que nós estamos vivendo é o estado de alta aceitação, tá? Então, aceitar aquilo que nós estamos vivendo é que nos abre, né? É que nos abre as portas para novas conquistas, porque aí quando nós saímos do campo vibracional da resistência, da negação, da insatisfação, da reclamação ou da vitimização, mas por que isso? Por que é tão difícil para mim? Então, assim, é como se você não está aceitando aquela realidade, tá? E aí, aquela realidade, como você está no campo, você entra num processo de vibração, você fica entrando, entra num processo de vibração, tá? Onde você termina atraindo exatamente aquela situação que você reclama, tá? Então, a primeira coisa que eu diria para você é isso aí. E aí, a outra coisa é exatamente se movimentar no sentido, né? Se movimentar, se movimentar no sentido daquilo que você quer, né? Daquilo que você quer realizar. Então, é procurar limpar a memória interior de qualquer coisa. Então, o Ho'oponopono é uma técnica muito boa, os técnicos que a gente vem ensinando, deixar aí quântico, é limpar a memória do apego, né? Ou seja, se você está querendo ir para um novo lugar, você precisa construir esse novo lugar dentro de você. É uma experiência que a gente não viveu ainda, é muito importante, né? É muito importante que a gente procure viver essa experiência interiormente. A gente precisa imaginar essa experiência e aí eu diria para você, escreva nos menores detalhes, se você for fazer de novo, você fez o CodeCoin outra vez, se você for fazer essa nova edição, então você, de repente, você pode, naquela hora da manifestação dos seus sonhos, aquela meditação poderosa que a gente faz, muitas pessoas passam por transformações incríveis, curas e realizações, você pode detalhar direitinho a situação futura e entrar no campo da emoção que conecta você com aquilo que você quer realizar. Então, e aí, deixa aí, deixa aí que significa solta, agradece, agradece pelo que tem e se conecta, agradece pelo que tem, você sai de qualquer resistência, de sentimento de não-aceitação do que você está vivendo, para que você possa abrir o campo para, o ponto zero, o chamado campo de ponto zero é exatamente quando a gente se desvincula desse passado, porque enquanto você estiver vinculada com o passado de uma forma, digamos, a expressar alguma insatisfação, alguma chateação, alguma coisa, você cria um vínculo com isso. É muito comum os filhos que reclamam muito dos pais ou têm situação muito resolvida, eles terminam voltando para a cara do pai, isso é a coisa mais comum do mundo, terminam voltando para a cara do pai ou terminam reproduzindo o comportamento dos pais, às vezes até pior, aquilo que eles reclamam, eles fazem pior do que os pais, então isso é muito comum. Então é muito importante limpar esse passado, limpar, agradecer, tirar o aprendizado, dizer que está tudo bem, foi tudo válido o que eu vivi, só que agora eu quero caminhar com minhas próprias pernas, eu quero construir uma nova vida, eu quero viver e aí você qualifica a sua intenção diante daquilo que você quer realizar. A Zuma também está interessada na mentoria, não é Zuma? Então eu acho nós temos duas pessoas, eu vou pedir aqui para o pessoal da minha equipe pegar o contato de vocês para que amanhã para que amanhã vocês recebam vocês recebam peraí só um momentinho vocês recebam o formulário de aplicação tá? Então vocês podem entrar em contato conosco, tá? Eu estou mandando aqui já uma mensagem para mim aqui, porque aí vocês podem fazer esse contato direto, né? Fazer esse contato direto para que a gente possa é... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, a Anitta está fazendo a pergunta. Sabe o que eu acho bonito nisso? é que quando você começa a falar com as pessoas sobre esse movimento de mudança de hábito e olhar a dificuldade como oportunidade de ouvir das pessoas, olha, desde que comecei a conversar com você mudei minha visão de muita coisa, eu adoro falar contigo, foi o que eu ouvi hoje, fiquei tão feliz porque ao mesmo tempo que converso com as pessoas eu também falo para mim mesmo. Que legal, Anitta. Fico feliz de alguma forma de estar contribuindo aí com a sua jornada. Eu sei que você... Você vem passando por uns processos, você me confidenciou, né? Uma passagem muito bonita da sua vida, então você está num processo realmente evolutivo, né? Vem numa crescente aí, vem agora trabalhando com os olhos essenciais. Então é exatamente isso, gente. É uma porta, eu não digo que é uma porta, eu digo que é um portal, né? É o portal que se abre para nos convidando para evoluir, né? Então, assim, a gente começa a sentir o gosto de viver uma vida onde a gente vai saindo das prisões que nós criamos a partir desses pensamentos muitas vezes obsessivos, né? E auto-obsessivos, né? As pessoas que estão... Vocês que estão... Seria interessante deixar o pessoal da equipa que está apresentando a mentoria. O tempo é você que diz, viu, Valéria? É o seguinte, são dez sessões, tá? Então eu posso atender uma sessão por semana, se você quiser fazer de 15 em 15 dias. Então, você que diz, né? Eu acompanho o ritmo da pessoa. Tem pessoas que começam fazendo toda semana, aí eles estão com um projeto. Agora mesmo, tenho uma pessoa que está fazendo mentoria comigo, eu estou fazendo também transição de carreira, é também um processo orientando num processo de separação. Ao mesmo tempo, ele está começando um novo mundo, digamos, dos negócios, e eu estou orientando. Então eu passei um dever de casa. Normalmente na mentoria, cada encontro eu passo um dever de casa. então o dever de casa que eu passei para ele foi criar um projeto. Eu o orientei sobre o projeto do que ele quer construir profissionalmente, né? Ele se aposentou e quer entrar num novo campo, né? Que eu venho orientando ele. Então ele me pediu um mês para ter a próxima mentoria, porque ele quer entregar o projeto para mim, para eu avaliar. Então a questão da mentoria, ela é bem flexível, né? Ela é bem flexível, eu vou no ritmo da pessoa. São dez sessões, são dez sessões, onde cada sessão a pessoa me traz uma questão e a gente vai olhando para isso, olhando para as soluções, né? E sempre também trazendo algum tipo de atividade para que você possa estar olhando para as soluções. Então aí, como eu disse, a mentoria é uma mentoria bastante ampla, você pode trazer qualquer circunstância, como eu trabalho, ou seja, eu sou empreendedor há algum tempo, tenho conhecimento de marketing digital, tenho conhecimento, fui presidente de uma grande empresa aqui em Recife, com 37 sócios, tenho conhecimento de gestão, então eu tenho informação de várias áreas, então eu posso orientar as pessoas em várias áreas, e também na sua vida pessoal, no seu relacionamento, problema de saúde em todas as áreas, então é uma mentoria onde você que diz, é por isso que a gente faz essa aplicação, porque também para participar da mentoria a pessoa tem que ter um perfil, a mentoria é o único curso meu que eu preciso conhecer a pessoa para aceitar na mentoria, não é toda pessoa que eu aceito a mentoria, entendeu? Então, por isso que a gente faz essa, a pessoa preenche um questionário, eu vejo se ela tem um perfil, a motivação necessária, porque aí é um mergulho, é um mergulho profundo também, é um mergulho profundo onde eu vou estar assessorando a pessoa ali, entre uma sessão e outra também, se a pessoa tiver precisado de alguma orientação, ela pode entrar em contato comigo, então é um trabalho realmente muito especial. No grupo de WhatsApp, você, deixa eu ver aqui, o link, deixa eu pedir o, 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 o link do WhatsApp para colocar aqui, para quem não está ainda. e nós, deixa eu ver aqui, não, aí, essa questão de valor, ele só você fazendo a aplicação, está certo? O valor da mentoria, você só vai saber fazendo a aplicação, porque é exatamente algo que vai... Deixa eu ver. Só um minutinho aqui, que eu estou pedindo o link aqui para compartilhar, está certo? Eu acho que talvez a equipe está postando as coisas e vocês não estão vendo, porque eu também não estou vendo. Então, eu estou pedindo aqui o link porque deve estar acontecendo algum problema técnico aí, porque o pessoal disse que está... Já postou o link aqui, eu não vi ainda o link, vocês estão pedindo o link. Pronto, eu vou pegar agora aqui, tá? Então, esse link, esse link que está, que eu vou colocar aqui, é o link que você vai entrar no grupo, tá? Você vai entrar no grupo, é o link do grupo 20, você entra no grupo e amanhã você pode... E você pode compartilhar esse link, vai ser só amanhã essa oferta, viu, gente? Esse valor que eu falei para vocês aí, tá? Então, esse link... Ah, já tinha sido colocado antes ali, né? Então, então, tá aqui, ó, link do grupo VIP do WhatsApp, tá? Então, você... você... clica aqui e você vai automaticamente para o grupo amanhã, às nove horas. o que significa realizar a aplicação? A aplicação é exatamente... é como se fosse uma... uma carta de intenção, entendeu, Marco? são algumas... 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 algumas perguntas, né? São algumas perguntas sobre o seu objetivo, né? Para que a gente conheça um pouco do que é que você quer fazer e aí nós... nós exatamente... nós vamos avaliar essa aplicação. Então, no final da aplicação tem aí exatamente o investimento que você vai fazer, tá? Então, quem estiver interessado na mentoria pessoal, como eu falei, eu estou abrindo três... eu estou abrindo três vagas, né? E aí vocês podem concorrer também, né? Eu tenho essa possibilidade de concorrer aí e você pode, como eu falei, essa é uma mentoria que você pode trazer qualquer tipo de... você pode trazer qualquer situação, né? Que você queira trabalhar na sua vida. Pode trabalhar várias coisas. A gente, de repente, foca, né? No momento que eu faço a mentoria, a gente pega um... pega algo e foca naquilo ali, né? Foca no objetivo. Começamos com o objetivo principal e aí depois a gente vai para os objetivos secundários. Pode ser também que a mentoria toda você queira estar voltado para um aspecto da sua vida que você quer focar naquilo ali, quer direcionar toda a sua energia para aquilo ali. Então, assim, é uma mentoria que você vai... eu vou estar ali orientando naquilo que você precisar, tá? Não tem uma restrição, não tem uma... só trabalhe com isso, eu faço isso. Não, qualquer coisa. Qualquer coisa nós estamos preparados para lhe apoiar em qualquer área da sua vida, né? Pela experiência que eu acumulei aí esse tempo todo, trabalhando com pessoas, gerenciando empresas, grupos, né? Eu costumo dizer que eu fiz o meu pós-doutorado em gestão de pessoas quando eu fui presidente de uma empresa com 37 sócios. Então, foi uma experiência de gestão gigantesca. hoje eu tenho uma empresa também, busco, tenho uma gestão diferenciada, tenho aprendido muito nesse processo, cada vez a gente... Principalmente nesse processo de pandemia que foram desafiadores, foram muito desafiadores. Você mantém uma empresa num momento como esse é muito desafiador, né? Então, tem sido muito aprendizado. Então, tudo isso, eu levo toda a minha experiência do que eu venho aprendendo, a ideia do meu trabalho é sempre compartilhar aquilo que a gente está aprendendo, né? Estou aqui. Pronto. Vocês entram em contato com a Laís, no WhatsApp está aí, então vocês vão colocar na sala de espera. Vocês estão vendo esse link aí que a Laís está colocando? Ele está aparecendo aqui todos na sala de espera. Vocês estão vendo isso aí? Todo mundo está vendo isso? Eu vou colocar aqui, eu mesmo vou colocar porque não sei se está aparecendo para todo mundo. Ele está dizendo que está aparecendo na sala de espera. Então, vocês vão, informações sobre a mentoria, quem estiver interessado na mentoria, manda amanhã um WhatsApp para a Laís, que é da nossa equipe, tá? Nesse telefone aqui, ela vai mandar para você a aplicação, né? Ela vai mandar para você. Está aparecendo? Ah, então está. Porque eu não estava vendo antes, eu achei que poderia por algum motivo não estar aparecendo. Então, gente, vocês têm, ainda estou aqui à disposição de vocês, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta sobre o conteúdo, alguma pergunta pessoal, eu estou aqui para ajudar vocês. E amanhã, as inscrições abrem oficialmente, né? Abrem oficialmente amanhã, mas esse link que eu coloquei aqui, quem está presente aqui e não é aluno, pode já se inscrever, né? É, pode já. É, tem a Zuma, que eu acabei de ver aqui, Zuma, sua pergunta, qual é o nome da meditação que você falou nessa fala agora? É a meditação da manifestação do seu sonho. É uma meditação muito poderosa, onde eu praticamente faço, eu criei uma narrativa para você conhecer o quanto o seu corpo é poderoso, como é que age o seu sistema nervoso autônomo, é uma meditação guiada, com uma trilha sonora muito bela, e aí nós vamos, eu distribuo o material e oriento e também as pessoas que querem compartilhar o que escreveram para que eu possa fazer, digamos, uma revisão do que o dos... Porque, às vezes, o que é que acontece? Tem pessoas que, na hora de colocar a realização dos seus sonhos, elas começam a falar do que elas não querem. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está querendo ter um novo relacionamento afetivo, aí ela começa a dizer, digamos que é uma mulher, ela começa a dizer o tipo de homem que ela não quer, mas eu não quero mais um homem assim, ou um homem assim, não sei o quê, não sei o quê, ou um homem, não quero uma mulher daquele jeito. Ou seja, ele começa a falar das lembranças negativas que ele tem da experiência com o sexo oposto, caso seja uma pessoa hétero. então o que acontece é que ela começa a falar, então a pessoa está querendo saúde, aí ela começa a falar da doença, ah, mas eu não quero mais ter aquela dor de cabeça, não quero mais ter aquela dor de coluna, aí eu digo, não, não é isso o foco, você tem que dizer, você tem que se ver no estado futuro, então eu dou toda uma orientação, uma orientação de como é que é feita essa manifestação do seu sonho, porque você vai escrever mesmo, você vai receber, então é mandar um papel específico, onde você vai simular o campo eletromagnético da mente e do corpo, e aí o que acontece, nós vamos também escolher quais são as emoções que você vai entrar no campo, então tem toda uma orientação, então tem todo um processo de construção do seu sonho detalhadamente, minuciosamente, nos mínimos detalhes, e depois nós entramos no processo da meditação, então essa meditação tem tido resultados fabulosos, meditação da manifestação do seu sonho, aí tem a meditação da cura através das células-tronco, tem meditação da limpeza das crenças limitantes, tem a limitação da cura das dores profundas, onde trabalha a questão da depressão, por exemplo, eu acho que a Valéria já respondia, a mentoria tem quanto tempo, eu disse que o tempo depende do ritmo da pessoa, eu me adapto ao ritmo da pessoa, se quiser toda semana, então vai durar um tempo, se quiser, começa no ritmo, depois muda o ritmo, então assim, não tem um tempo específico, ela tem um tempo que é dez sessões, a Zina também está interessada, então gente, quem estiver interessado na mentoria individual, entra em contato com a Laís no telefone, entra em contato com a Laís, anota o telefone dela aí, porque eu não sei se ela tem o contato de todos vocês, então seria interessante você já anotar esse contato da Laís, e entra e amanhã você, ah, você quer fazer essa meditação amanhã, Zuma? Bom, aí você pode, você pode adquirir o CD, porque essa meditação ela vai ser no curso, ela vai ser durante o curso, tem um CD, nós temos quatro CDs, a coleção dos CDs de meditações quânticas de cura, que são apresentadas durante, durante o, e possivelmente eu vou também apresentar a meditação com o gatinho alegria, que é o meu gatinho, que eu gravei o ronronar dele, o ronronar do gato, ele tem, é altamente curativo, é uma coisa que eu vinha, eu vinha na busca disso e descobri, aí descobri exatamente pesquisas nos Estados Unidos, pesquisas nos Estados Unidos com o ronronar do gato, e aí eu criei uma meditação com o ronronar do gato e já teve pessoas passando por um processo de cura com ele no, 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 quando nós fizemos, né, a mentoria Novo Salto Quântico, né, quando nós fizemos, eu fiz uma jornada de quatro aulas, então foi impressionante, assim, os resultados que a gente teve, então vai ser uma das novidades que nós vamos introduzir, eu vou depois estar fazendo um CD com essa meditação também, tem a meditação, eu vou ver se eu consigo introduzir a meditação, da cura da criança interior, que é do Ho'oponopono, doutor Rio Lens, né, claro, rendendo os créditos, eu já fiz a transcrição dela, né, você que teve a experiência com a meditação com o Ronaldo Gatinho, sumiu um nódulo na mão, que legal, que legal, Magnolia, muito bom, muito bom, eu não estava lembrado que era você, tiveram várias pessoas durante a experiência com o Gatinho que passaram por processos de cura, tiveram algumas coisas, realmente, as curas muito lindas, e é realmente curativo, é uma coisa científica, mostrando que ele tem realmente aquela frequência, ele fica ali, um motorzinho, quando ele liga o motor, quando um gato subir em cima de você e ligar o motor, deixa ele, deixa ele que ele está trabalhando alguma cura em você, é uma coisa impressionante, né, então eu consegui, ele subiu em cima de mim, ele ligou o motor, e aí eu tive essa intuição, peguei o meu celular, gravei, depois, outro momento, ele veio de novo, né, ele veio de novo, e aí, eu gravei uns 10 minutos, mais ou menos, de meditar com ele, depois a gente colocou uma trilha sonora, né, e eu fiz uma meditação guiada, com, eu faço uma meditação guiada com o ronado dele de fundo, então ficou uma coisa linda, realmente, uma experiência linda, então isso vai ser, vai ser a novidade, vai ser a novidade desse coach quântico, vão ser essas meditações, vamos trabalhar, como nós estamos, vamos trazer muito foco no passado, então eu vou também trabalhar essa questão da meditação, é da cura da criança interior, que é exatamente a cura do passado, é a cura, a libertação do passado, não é possível se você não, não, não cura essas memórias, porque aí você fica operando, você está aqui, mas não está, ele está aqui e não está, a cabeça está em outro lugar, ou seja, o que está vazando ali, a nível de subconsciente, está governando a sua vida, entendeu? Então a pessoa não sabe como, ou seja, ela não tem governo e ela quer vencer o problema combatendo o pensamento com o próprio pensamento, então o que acontece, ela não tem chance, ela não tem, ela não tem nenhuma chance, quanto mais ela usa o pensamento para ruminar, para estar ali escavando aquele processo, ela simplesmente, está aí a Laís colocando de novo o número da mentoria, então vocês, vocês entrem em contato com a Laís, se tiver alguma dúvida sobre o Codequanto, também pode perguntar a Laís, o link do grupo do WhatsApp está aí, a meditação, Milene, se você for fazer o curso, você vai fazer diretamente comigo no curso, eu não sei se você está querendo fazer antes ou você está, porque você tem como adquirir os CDs antes, nós temos uma coleção, são quatro CDs, cada CD tem duas meditações quânticas de cura, tem a meditação das células-tronco, tem a meditação da coerência cardíaca, tem a meditação para a cura, para trabalhar a cura da ansiedade, vamos ver Maria Ramos aqui, muito do que falou, já estou fazendo, estou sendo grata por tudo, estou fazendo direto, estou propondo, vou fazer a meditação que você falou aí, tem o ICD, vou acalmar, e vou acalmar, e uma resposta virar, é, acalma, exatamente, é isso aí Maria Ramos, acalma, exatamente, fica nessa, tem uma meditação também que você pode fazer, eu não sei se essa meditação, eu acho que essa não é do, essa é do outro programa que eu tenho oração quântica, a meditação da pergunta profunda, quando você, quando você entra, né, no estado de coerência cardíaca, ou seja, quando você diminui a vibração, deixa, diminui esse ruído, esse blá blá blá, essa coisa, e entra no estado de paz interior, que é o estado de coerência cardíaca, entra no campo, o ponto zero, aí você faz uma pergunta, você faz uma pergunta profunda, ou seja, você pergunta, e você não espera a resposta, ou seja, simplesmente pergunta, aí faz a pergunta, e solta, né, e aí deixa a coisa rolar, então isso pode chegar de imediato, pode sair, ou seja, vai chegar quando for a hora certa de chegar, então precisa também trabalhar, sempre que a gente está nesse campo, da manifestação, a gente precisa, também trabalhar o desapego pelo resultado, então a gente quer controlar o resultado, aí você perde a conexão com aquilo, quando você pede e você tem, quando você pede e você tem, é profunda, profunda, profunda confiança, então o que é que acontece, você solta, a fé é uma coisa que você já realizou, então, por exemplo, a meditação da manifestação do seu sonho, que é a meditação que a gente vai fazer, deixa eu ver se o Alegria está, Alegria, ele está aqui cochilando, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, dá uma boa noite aqui para o pessoal, pronto, eu fui falar nele, ele estava aqui, eu fui pegar ele aqui, só para dar uma boa noite para vocês, a sua Alegria, ele cresceu, gente, ele é um gatinho, ele é um gatinho de rua, eu peguei ele aqui no mercado, no mercado público, olha aqui, ele está aqui, ele ficou, ele começou a, ligou, ele ligou o motor, pronto, ligou o motor, boa noite, boa noite, boa noite, então, gente, eu vou, eu vou me despedir com vocês, eu vou me despedir de vocês, foi uma noite maravilhosa, espero que esse conhecimento tenha contribuído, vocês de alguma forma, é a sua filha, é a Berenice, é, é, Alegria está com cara de sono, olha a cara dele, como está preguiçoso, ele está todo preguiçoso aqui, Serena, Serena, Serena está por aqui também, deixa eu ver se eu consigo pegar a Serena, Serena, vem cá, Serena, vem cá, rapaz, vem dar uma boa noite aqui também para o pessoal, olha aqui, Serena, Eita, Serena, olha aí o pessoal, dá uma boa noite aí para a turma, pronto, Então, gente, uma boa noite para vocês, amanhã, amanhã, às nove horas, está abrindo as inscrições oficialmente, o link eu já coloquei aí, quem não é aluno, quem não é aluno, já pode se inscrever antecipadamente, mas você também pode optar e se inscrever, só amanhã, quem é aluno, quem é aluno de algum curso nosso, e quer participar dessa nova, dessa nova turma do Coaching Quantum Online Experience, então, entre em contato com a nossa equipe, porque vai ter uma condição especial, tem uma condição especial, e amanhã você vai receber o link, seu link específico, aí, entra lá no grupo, e coloca, que aí a nossa equipe vai chamar você no privado, e vai mandar, como são links diferentes, por isso que a gente não quis compartilhar, esse link hoje aqui, tá bom? Boa noite, Maria Ramos, Larissa, Eva, Rita, Magnolia, é um prazer, Larissa, Milene, boa noite, boa noite, boa noite, Tainá, o Paulo, que já se despediu aqui, a Bônica, a Zuma, a Alice, né? a Luísa, a Berenice, que estava com sua filha aí, o Fábio, a Zina, uma boa noite para vocês, fiquem bem, tenham uma noite maravilhosa, e será um imenso prazer, se vocês tomarem a decisão de participar, dessa próxima turma, será um imenso prazer, estar juntos nessa jornada, né? Berenice trazendo aí gratidão, quem não fez ainda, pode quando não perde a oportunidade, é isso aí, então será um imenso prazer receber vocês, 26, 27, 28, mas vocês já vão receber os bônus antes, né? Porque aí vocês já vão, tendo um conteúdo maravilhoso aí, pra aproveitar, já vão receber um, todo dia, um vídeo diário, do Despertar Quântico, Então, é isso aí. Grande abraço a todos, e vamos que vamos. Tchau, tchau, boa noite.